Oi, gente. Bem-vindos a mais um Fab Talks. O Fab Talks de hoje vai ser bem gostoso de fazer, porque eu estou com uma super amiga aqui, que vocês pediram muito. Ela faz um pouco de tudo, digamos assim. Ela é mãe, influenciadora, empresária, empreendedora, formada em relações públicas, consultora de marketing digital e marketing de influência. Beta Wateli. É o Waiteli ou o Ateli? É o Waiteli, mas você pode chamar do que você quiser. Ai, que bom. Até porque você também, estando grávida, você tem prioridade em tudo. Pode, né? Pode, pode. Eu acho que eu nunca tinha te perguntado como é que fala o sobrenome, engraçado. Muita gente já me perguntou, assim. Mas eu respondo, se falam Vatelli, Wateli, Waiteli, eu respondo sempre. Acho chique o Waiteli. É. Você faz um pouco de tudo mesmo, né? Faço. Sempre fiz. O que mais você faz? Eu faço sexo. É, exato. A gente estava falando de uns assuntos bem próprios aqui antes. Eu sempre fui bem multifacetada, assim, Fabi. Eu gostava, desde pequena, de ganhar dinheiro. Sempre gostei de ganhar dinheiro. De pequena, assim? Pequena. Então, eu arrumava a cama. Minha mãe é mais bagunceira. Então, eu arrumava todas as camas em casa e minha mãe me dava um dinheiro. Ah, brincadeira. Não, eu juro. Isso é muito bom. Eu lavava a louça e aí minha mãe me dava um outro dinheiro. Eu juntava... Mas você propunha ou sua mãe te estimulou isso? Eu propunha. Entendi. E aí, eu ia conquistando minhas coisas. E eu lembro, assim, eu juntei dinheiro uma vez. Eu devia ter uns sete, oito anos. Minha mãe usava um shampoo gringo que vendia numa drogaria especial, enfim, aqui em São Paulo. E aí, eu juntei. Eu lembro que custava R$ 9,90 na época. Hoje, seria R$ 900, pelo visto, né? Fazer inflação, enfim. Mas, na época, era R$ 9,90 e eu juntei durante muito tempo pra comprar o tal do shampoo. Então, eu sempre gostei dessa coisa do consumo, de trabalhar, de me sentir útil. E eu nunca fui muito boa aluna. Entendi. Na escola. Então, eu... Tem cara de ser da turma do fundão. O pior é que eu não era da turma do fundão. Não? Não, mas não entrava na minha cabeça, Fabi. Era uma dificuldade mesmo. Jura, por Deus? Juro. Ontem, eu tava falando com a Bel Pimenta. Porque ela falou... Nossa, eu tô de férias. Eu falei, Bel, eu não tenho férias desde a quinta série. Ela falou, óbvio, você pegava todas as recuperações desde a quinta série. Não acredito. Eu ficava sempre de recuperação, segunda época. Então, eu também não tinha férias. Eu tinha, assim, os 15 últimos dias, sabe? Aliás, eu quero mandar um beijo pra Bel, que ela falou que ela ouve e assiste sempre. Ela adora. Quero ver se você vai assistir esse, porque daí ela vai comentar. Ela tem que assistir. Tem que assistir, né? Então, eu sempre tive essa coisa de gostar de ganhar dinheiro. Não a qualquer custo, óbvio, mas... E de me sentir útil. E como eu não era boa aluna, eu gostava de me dedicar a outras coisas. Então, nas férias que eu tinha, né? Essas que sobravam, eu gostava de fazer chocolate e vender pras amigas da minha avó. Que legal! Fazia a massinha de biscuit, que é tipo uma massinha, e vendia também. Você acha que você tinha algum exemplo em casa, assim, que te inspirou? Zero. Zero? Zero exemplo, assim. A minha mãe trabalhava, tudo, mas não era empreendedora. Meu pai também não. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos, então era muito nova. Mas eu acho que você nasce um pouco com essa vontade de empreender. É. E é muito desafiador empreender, você sabe, né? Tem dias que você vende o almoço pra comprar o jantar. Eu tive empreendimentos que foram ótimos. Eu tive empreendimentos que eu mega fracassei. E eu me culpava no começo. Eu faço terapia há muitos anos. E eu aprendi com terapia que é na dor que a gente aprende, né? Então, foram com esses, entre aspas, fracassos, que não são fracassos, são apenas momentos que não deram certo, sinergias que não estavam alinhadas, enfim. E pra mim, hoje eu abro e fecho empresa como se eu estivesse tomando um banho. Entendi. Não é um problema, não é uma dor pra mim. É normal. Ah, deu certo. Essa eu ganhei dinheiro, essa eu não ganhei. Não é que eu perdi, eu só não ganhei. Aliás, as pessoas mais bem-sucedidas hoje, se você for ver a história da pessoa, sempre tem uma história de fracasso, de insucesso, de uma empresa que faliu, etc. Pra pessoa aprender lá no meio do caminho. Na maioria das vezes tem, assim. Eu acho isso muito interessante. É porque a gente acaba não cometendo os mesmos erros, né? Então, você vai aprendendo. É igual criar filho. O seu segundo filho, você tem muito mais expertise do que no primeiro. Tá chorando, faz um... É! Você deixa. O primeiro, você fala, meu Deus, é cólica, é dor, é fome. Você tá muito mais perdida. Você acha que ele vai morrer. O segundo, você sabe que, meu, ele vai sobreviver, porque ele não tem opção. Entendi. Eu vou ter essa experiência agora, porque apesar de eu ter duas filhas, foram duas filhas, primeiras filhas, né? Primeiras filhas. Agora eu vou ver essa segunda fase. Eu ia até te perguntar. Minha mãe conta que... Eu sou gêmea também, né? E muitas vezes, pra tentar entrar numa rotina, ela tinha que tentar me manter acordada, porque a minha irmã não dormia. Uma não tava com fome, mas a outra tava, ela tinha que entuchar comida em quem não tava com fome, porque senão virava meio que uma loucura de cada hora uma queria dormir, cada hora uma queria comer. Você passou por isso também? Sim, eu fazia muita rotina. Se você não tem rotina com gêmeos, você... Enlouquece, né? Enlouquece. Mas no meu caso, elas eram bem... Era bem engraçado, porque uma é uma ursa e dorme o tempo todo, você tem que acordar pra comer, etc. E a outra era um reloginho que acordava sempre antes. Então, isso facilitava, assim, na rotina, sabe? Mas eu acordava pra comer junto, tomar banho junto até hoje. Elas tomam banho junto, no máximo, assim, uma entra antes, a outra entra logo em seguida. Mas não tem essa coisa de... Cada uma toma banho no horário, cada uma dorme no horário, porque senão é uma loucura. É, mas é até os meus, assim, que são diferentes. Eu tento manter... Eles jantam, almoçam, tomam café, tudo junto, porque senão fica... É, facilita. Ah, lógico, óbvio. E a sua irmã gêmea, já que você tocou no assunto da sua irmã? A sua família, eu sei que é... É gigante. É, tipo a sua. É, exato. E todos os pais e mães também se dão super bem. Como que é, assim? Como que foi a estrutura familiar? A minha mãe casou com o Kiko e teve o Guilherme, que é o meu irmão mais velho, que vai fazer 40 anos agora. Aí, ela separou do Kiko. O Guilherme era muito novinho, tinha meses. Só que ela se separou e continuou convivendo numa boa. Ela casou com o meu pai, engravidou de mim e da Vivi, gêmeas. Não, e tem uma curiosidade que você falou. Que vocês eram fecundadas em dias diferentes. É, é o que imagina-se, porque a gente nasceu com muita diferença de tamanho e peso. Gente, que loucura. Naquela época, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Óbvio. Então, a minha mãe, assim, descobriu... Ela achava que eram dois homens, Tiago e Tomás. Ah, mentira. A gente tem muita foto da gente usando azul, nenenzinhas. Porque eram dois meninos. Mas na base do chute ou porque... Mas tinha ultrassom, né? Não, tinha ultrassom, mas não dava pra ver direito. Não, era diferente o ultrassom, né? Segundo a minha mãe, tá, gente? Gente, tudo isso que eu tô falando aqui, vocês podem mandar um... Marca aí minha mãe e fala com ela, porque são as histórias dela. Depois vão falar que é fake news. É coisa da minha mãe. Nossa, então ela achava que eram dois meninos. Dois meninos. Comprou e choval de meninos. E quando nasceram duas meninas, a minha mãe e meu pai tinham decidido que se fosse uma menina... Antes dela saber que eram gêmeos, seria Maria Vitória. Aí, quando nasceram duas meninas, a minha mãe falou, então vamos dar uma de Vitória. Vitória e a outra... Não tinha. Não, daí depois de algumas horas, meu pai falou, ah, o que você acha de Roberta? E aí eu virei Roberta, porque eu fui a segunda que nasci. Eu não acredito. É. Então, assim... Bom, aí voltando ao assunto da minha árvore genealógica. A minha mãe separou do meu pai quando eu tinha quatro anos. E não teve mais filho, não casou, enfim. E aí o meu pai casou e teve dois filhos. Então vocês são em cinco. Aí a gente já tá em cinco. Só que, teoricamente, o Gui, meu irmão mais velho, não é irmão dos meus irmãos. Do Gabriel e da Maria. Ah, é verdade. Só que o meu pai criou o Gui também. E o pai do Gui sempre foi super amigo do meu pai. A gente viajava muitas vezes o pai do Gui e o meu pai com todos os filhos. Gente, que maravilhoso. Várias vezes. E aí o pai do Gui e o meu pai viajavam juntos com todos. E o pai do Gui já era casado com a Aninha. Depois de muitos anos, o meu pai morreu. Mas éramos a estrutura dos cinco irmãos super unidos. Inclusive convivendo com o primeiro marido da minha mãe, o pai do Gui. O pai do Gui teve uma filha, a Luísa. Que também não é minha irmã. Mas a gente, todo mundo cresceu juntos, é, unidos. A gente tem um grupo chamado Irmãos. Natal, festas. É difícil a gente conseguir concentrar todo mundo. Porque minhas irmãs estudam, então, é, namoram. Mas é como se fosse irmã também. É igualzinho. Ai, de quem falar que a gente não é irmão. Gente, que demais isso. E a gente é muito grudado, assim. É muito legal de ver. E o quanto os pais se dão bem e convivem. Então, Natal é uma festa. Dia das mães é uma festa. É muito legal. É a melhor coisa pra família. Eu sempre falo isso. É a melhor coisa. Os pais se darem bem, independente da estrutura. Se separou, se casou de novo. Se for possível, né? Porque tem gente que passa por mágoas e coisas que são... Mas eu acho que, assim, você não precisa... Existe um livro muito legal, Fabi, que chama O Poder do Perdão. E quando você fala de perdão, não é você perdoar a outra pessoa. É você se perdoar por estar sentindo aquele sentimento. E eu acredito, assim, não existe uma separação que não tenha mágoa. Não existe uma separação que não tenha frustração. Ninguém casa pra separar. Deu certo naquele momento e acabou não querendo dar continuidade. Mas é claro que você precisa evoluir muito. Mas é pelo bem dos seus filhos. É sempre o que eu falo é... O meu maior bem de vida que eu tenho é a minha família. A minha família de raiz, né? Que é a minha mãe, meus irmãos. E a família que eu tô construindo. Se eu me separar amanhã, eu faço questão que o Wagner esteja frequente dentro da minha casa. Com as portas abertas. Porque o que eu mais quero e sei que é importante pros meus filhos é a presença do pai. E a base, né? É muito importante. Eu não tive pai a partir dos meus 13 anos. Mas a minha mãe sempre deu muita liberdade. A gente nunca teve assim... Hoje é dia de ir pra casa do papai. Hoje é dia de ficar com a mamãe. Era quem quer, vai. Quem não quer, fica. Uhum. E eu vejo o quanto o não ter pai na adolescência foi algo muito desafiador pra mim. Pros dias de hoje, inclusive. Jura? Muito. A presença masculina na vida, tanto do filho quanto da filha, no meu caso, sendo mulher, é importantíssima. É a segurança, é a liberdade, é a conversa. Então, faz muita diferença você não ter um pai. Mesmo que ele esteja vivo, ele ser ausente. E é papel da mãe manter isso também. É muito difícil, mas é pelo amor aos filhos que tem que ser feito. Eu acho que tem casos, assim, sei lá, se o cara é tóxico, alguma coisa assim. Aí não tem como. Mas ele não é nenhum pai, né? Vamos combinar? É melhor que não esteja perto. Exato. Eu nunca assisti os meus pais brigando. Minha mãe falava mal do meu pai pra caramba, tá? Não é que ela era uma... Evoluída. Não, não era um Buda, não é isso. Mas eu nunca os vi brigando, disputa judicial, sabe? De pensão, guarda. Graças a Deus. Porque a minha mãe falava, cara, ele é pai de vocês. Se ele for preso, vocês vão ter que visitar. Então, eu prefiro manter a paz mundial, que não existe, mas... Então, a minha mãe foi uma pessoa muito evoluída nesse ponto. E eu também acho que eu acabo sendo muito evoluída nessa coisa agregadora de família, de unir as pessoas. Porque eu sei o quanto que é isso que move a gente a ter um futuro melhor, aos nossos filhos se sentirem mais seguros. Então, essa presença mesmo. E esse impacto que você fala da perda do seu pai, você sentia na época? Você percebia isso? Ou você sente que é uma coisa... Hoje em dia, você, olhando pra trás, vendo algumas questões que você tem hoje, você percebe que isso te impactou? Eu acho que quando a gente é... Sei lá, eu tinha 13 anos, né? Você não tem uma maturidade desenvolvida e um emocional tão bem desenvolvido pra você conseguir perceber a falta de algumas coisas. Então, eu tive uma adolescência mais pancada, digamos assim, de ser mais rebelde. Não é na bebida. Eu fui beber depois dos, sei lá, 18, 20 anos, porque eu não gostava de beber. Eu vi as pessoas... Eu não gosto de perder o controle das situações. Então, eu tinha muito medo de perder o controle, enfim. Mas eu, hoje, consigo ver que muitas das atitudes que eu tinha na adolescência em relação a sair com quem eu queria, de ter uma liberdade muito, muito grande e querer ter isso, e querer ser adulta, eu acabei... Era uma forma de você expressar essa carença. É, eu acabei pulando etapas, eu acho, sabe? De não ter esse freio do meu pai, por exemplo. Tem a parte da segurança paterna, a presença, a imagem masculina, e que não fosse do meu pai. Mas eu também não tinha tio. Aí, depois, eu fui morar com o meu tio na casa da vovó Helena, da minha avó. Ah, você foi morar lá? Eu morei muito tempo com a minha avó. Todos os netos, na verdade. A gente brigava em casa e ia morar com a minha avó. Que ótimo! Então, todo mundo passou uma temporada lá. Sua avó é mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe. E ela tinha um filho mais novo, que não era casado. E eu morei... E ele fez esse papel muito na minha adolescência. Deu conversar, deu falar de bebida, de cigarro, de sexo, de droga. Que a minha mãe já fazia esse papel. Mas a visão masculina também é importante. E o meu tio fez esse papel. E aí, meu tio morreu tem quatro anos. Que, pra mim, a dor da perda do meu tio, até pela maturidade e momento, foi muito, muito pior que a do meu pai. Jura? Juro. Muito pior. Assim, foi algo... Eu perdi o chão. Eu fiquei dois dias sem dormir. Eu perdi o chão mesmo. Real. Mais dele até... Até porque o meu pai tinha 13 anos. Você ainda... Você passa muitas fases até chegar onde a gente tá hoje, né? A gente tá falando de 23 anos de quando o meu pai morreu. O meu tio, eu já tinha filho. Eu não tinha o Francisco ainda. Ele impactou muito a sua vida ao longo desses anos. Eu convivi muito mais com o meu tio do que com o meu pai. Então, as memórias, o afeto, a construção, o apoio, foi dele, foi muito, muito maior e mais significativo do que o do meu pai. Foi a maior perda que eu tive até hoje. Mais do que a da minha avó, de tudo. É, porque sua avó, queira ou não, é um curso natural das coisas. Ela tinha 92 anos, né? Exato. Meu tio tinha 45. Por mais dolorido que seja, você já imagina, né? De alguma forma. Você nunca... Esperar isso acontecer não acontece. Na verdade, você sempre leva um susto. Você sempre fica triste. Mas acho que você já aceita mais, né? De certa forma. E, assim, eu não tenho medo da morte, né? Nunca tive. Não? Não, nem depois de ter filho. Eu tenho medo de avião, que nem você. Eu sou uma pessoa cagona. Mas esse medo de avião é do quê? Porque o medo de avião... De ficar enjoada, de vomitar. Ah, tá. Jura? De sofrer. Eu não tenho medo de morrer. Ah, mas e seus filhos? Meus filhos vão ter que... A Fabiana cuida dos meus filhos. A Mika cuida dos meus filhos. Tipo, eu não tenho esse problema. Eu sou muito bem amparada de pessoas que eu sei que meus filhos vão ficar bem. Eu vou fazer falta? Vou. Mas eu não tenho medo de morrer. Como que você acha que você chegou nessa... Eu nunca tive. ...revolução? Nunca? Nunca. Como você enxerga a morte, assim? Eu sou católica. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé. Mas desde muito nova, eu gosto de conhecer todas as religiões. Então, outro dia eu até estava em Israel agora. E à noite, começou a tocar aquela música assim... Enfim, porque a Vifeder, que é judia, me ensinava as músicas. Eu queria saber quais eram os, entre aspas, rituais que na religião existiam. Aí eu fui pra Umbanda, eu fui pra Umbanda, eu fui pro Candomblé, eu frequento o Centro Espírita e eu vou à igreja toda semana. Então, eu sou uma pessoa ecumênica. Eu sou uma pessoa ecumênica que eu tenho fé. Eu tenho fé em santo, eu tenho fé em orixá, eu tenho fé na música gospel. Porque são coisas que me fazem ser uma pessoa melhor. E pra mim, a fé é isso. Ela transforma a gente em pessoas melhores, mais positivas, mais otimistas. E a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né? Não é só o The Secret. Se você ficar só o dia inteiro pensando, vou ficar milionária, mas ficar sentada, dormindo, você não vai ficar milionária. A não ser que você descubra que você é filha de outra pessoa milionária. E você virou herdeira, entendeu? Eu acho que a fé te faz ir além, buscar crescer espiritualmente. E o Espiritismo, desde que, sei lá, há uns 10 anos eu me aprofundei muito no Espiritismo. Porque existem muitas explicações. É uma religião muito bonita. E dentro do Espiritismo, você acaba entendendo que a morte não é um fim. É o fim material hoje. E quando o meu pai morreu, pra mim, eu não queria pensar que a morte era um fim. Porque eu queria voltar a reencontrá-lo um dia. E foi com isso que eu me apeguei às religiões. Porque nenhuma das religiões que eu me aprofundei, diziam que eu nunca mais ia encontrar meu pai. Muito pelo contrário. O dia que eu cumpri o meu papel aqui, eu vou encontrar meu pai. E o meu pai morreu porque a função dele na Terra foi cumprida. Então, eu acho que isso... Eu fui entendendo que aqui é muito bom, mas tem um outro lugar que também é ótimo. E que eu também vou ver pessoas que eu amo. E que eu vou evoluir ainda mais. Pra se um dia eu tiver que voltar pra esse plano, digamos assim, eu ser alguém melhor. Então, hoje, todos os dias eu falo que quando eu acordo, eu só penso nas coisas boas que eu preciso fazer ao longo do dia. Eu tento ao máximo não reclamar. Mas eu sou uma pessoa reclamenta. E, principalmente, não cometer os mesmos erros que eu cometi ontem. Porque, como no Espiritismo existem várias vidas, porque é um processo que você vai evoluindo espiritualmente, eu não sei se eu quero voltar em várias vidas pra eu ir evoluindo. Talvez eu esteja na minha última vida porque eu me torno uma pessoa muito mais evoluída pra eu poder trabalhar num outro plano com curas espirituais. Você prefere pensar que você vai evoluir nessa vida? Do que cometer muitos erros que eu cometo, óbvio. Que daí começa a ter tudo interligado na minha vida tem a ver com a fé, com a família, com o amor, o poder do perdão que eu te falei. Tem muita gente que fala assim, nossa, essa pessoa, meu, pisa em você. Tá tudo certo, é o que ela tem pra me entregar. Isso é um problema que ela tem que resolver com ela mesma, entendeu? Óbvio que eu sofro, óbvio que eu choro, óbvio que eu me frustro. É tudo igual, mas eu tento ao máximo pensar coisas muito boas pra eu evoluir diariamente. Pro dia que eu tiver que morrer, eu vou falar, nossa, fiz um super trabalho. Entendi. Eu fui uma pessoa muito boa, sabe? Que errei muito, mas eu aprendi muito com esses erros também. Então quando alguém te chateia, quando alguém faz uma coisa ruim pra você, sei lá, você não fica com mágoa daquela pessoa, você não guarda? Eu não guardo, eu fico com mágoa, mas dura dois dias. Jura? Eu lembro que a Mika, quando veio, falou alguma coisa do seu signo disso. Eu sou. Falou que você, ah, você tá bem com todo mundo, até irrita, sabe? É. Ela fala isso. Não, ela fala assim, é muito em cima do muro. Eu falo, Mika, pra que que eu vou me estressar? Pra que que eu vou brigar? Mas é genuíno, não é que você tá lá porque você quer agradar todo mundo. Não, tem também o agradar todo mundo. Tem um pouco do meu perfil. Tem, tem. Eu sou uma pessoa que gosto de agradar as pessoas. São relações públicas, né? Você tem essa coisa meio política de ser. Mas você não pega bode, assim, das pessoas. É claro que eu pego. Ah, tá, eu ia falar, gente. Não, óbvio que eu pego. Putz, bode. Ah, isso você não quer ver, não marca nada. Não, eu quero ver na frente. Ah, tá. Mas não significa que, assim, eu odeio. Sabe, assim... Entendi. Não é uma coisa que te afeta profundamente, assim, por tanto tempo. Por tanto tempo, afeta? Não, minha mãe, meus filhos. Tem dias que eu não quero ver meus filhos. Eu falo, pelo amor de Deus, me dê em paz. A minha mãe. Minha mãe, o que ela falou pra mim outro dia? Eu falei, ai, mãe, dá um tempo, sério. Vamos ficar dois dias sem se falar, porque a gente fala o dia inteiro. Minha irmã, minha irmã. Todo mundo, é normal. A gente briga, a gente se mata. Mas passa. Eu acho que isso é evolução. Não significa... A gente não é Alice no País das Maravilhas. O que a gente tem que ser é maduro e entender que, cara, às vezes você não tá num dia bom. Às vezes você tá, meu... Eu trabalho com 30 mulheres. A gente fica todo mundo menstruada juntas. São todas mulheres na empresa? Tem dois homens. Caramba, coitados. Quatro homens. Tô imaginando. Trinta mulheres e quatro homens. Nós ficamos todas menstruadas juntas. Você imagina a TPM? Se eu for da COICE... E eu já aviso. Eu chego lá e falo, ó, não tô bem. Me evitem. E é o mesmo, já olho pra alguém que trabalha comigo e falo, hum... Então, eu acho que é meio isso, sabe? Você começa a pensar, meu, vale a pena se aborrecer? Vale a pena brigar, discutir? Ai, eu odeio essa energia, sabe? Eu sou meio poliana. Mas aí, quando você briga com alguém, você é daquelas que quer resolver? Ah, isso é um problema. Tipo, você foge. Tipo, assim, foge no sentido da... Deixa a boeira baixar... Não, eu não tenho essa maturidade. Você resolve. Eu quero tentar resolver. Só que a pessoa, às vezes, não tá afim de resolver. Então, eu sou daquela que quer resolver na hora. Mas, tipo, daí eu quero ter uma DR. Eu também. Eu faço terapia de casal, né? Ah, você faz? Faço há quatro anos. Eu amo. Eu anoto num caderninho. E, tipo, ele fez isso. Porque eu preciso lembrar de falar isso. Aí você fala lá. E aí, eu fui percebendo que eu também sou teimosa. Que eu sou muito geniosa. Que eu quero sempre ter razão. Por que que eu tô certa? Porque eu sempre luto pela minha, né? Lógico. E daí, na terapia de casal, você começa a perceber que, cara... Tipo, não existe certo e errado. Existe ponto de vista. Então, eu sou muito fã de terapia. Muito, muito. Os meus filhos, o Valentim, já faz a terapia. É mesmo. Eu coloquei no meio da pandemia. Porque eu sentia que ele tava com problema de sociabilidade. Enfim. Ele até agora vai, provavelmente, já ser liberado. E voltar lá na frente. Ele tem quantos anos? Ele tem seis. Bonitinho. Começou com o quadro. Ah, é brincadeira. É um desenho. Eu fazia quando eu era pequena. Porque meus pais separaram. Aí me colocaram. Eu lembro só de ficar brincando. É uma delícia, é uma delícia. Eu acho muito importante você saber lidar com os seus sentimentos. E eu acho muito legal saber que a gente tem uma quantidade de informação hoje bacana, que as pessoas têm acesso, que foi democratizado, onde as crianças são muito mais validadas pelos sentimentos. Então, a frustração da criança, quando a gente era frustrada, ai, para de chorar. Isso não é problema nenhum. É bobagem, né? Mas o que é bobagem pra você, não necessariamente seja bobagem pra mim. Exato, exato. Ah, isso não é motivo pra chorar. Ué, mas a gente tá com vontade de chorar. Não, o que é motivo pra chorar? Tem que tomar um soco? Exato, exato. Eu só quero chorar. Eu amo chorar em posição fetal. No chuveiro. Uma música triste. Eu amo. Curtir aquela tristeza. Não, aquela tristeza. E eu acho que o legal de você ir se autoconhecendo é que você percebe que, pô, eu sou teimosa, que eu sou cabeça dura, que eu quero discutir com meu marido e ele não tá afim. Porque pra ele aquilo não é importante. E eu também percebo, por eu não gostar de conflito ao mesmo tempo e querer resolver tudo e ficar tudo de bom, sabe? Ai, tamo de bem. Eu percebo um pouco também que eu acabei, muitas vezes, evitando ter DR. E DR é o que constrói qualquer tipo de relação. Sem dúvida. O não que você fala pro seu filho é uma DR. É isso que vai fazer ele ser uma pessoa mais forte, entender limites, hierarquias, enfim, lá na frente. Quando você tem uma DR com seu marido, seja porque ele deixou a toalha em cima da cama, tô pegando um exemplo... Ou coisas mais... Ou coisas graves, não importa. Mas não necessariamente, tipo, a toalha em cima da cama, que pra mim pode ser algo grave, pro meu marido pode não ser. E aí você quer começar uma DR e o cara não tá afim. Se eu deixo passar, eu também tenho um problema. Que uma hora, mesmo que eu não queira aquilo, começa a crescer, crescer, crescer. Acumula dentro de você. É. E aí por qualquer meia suja no canto, eu vou dar um... Eu acho que em geral, as pessoas, acontece muito isso. Total. Agora vem cá, você e o Wagner, em 45 dias, ele te pediu em casamento, é isso? Amor, a gente tava falando sobre sexo antes, né? Uhum. Bom, essa foi uma chave de... Como é que a pessoa fala? Chave de perna. Gente. Um mata-leão com as pernas. Na verdade... Conta como foi isso. Bom, antes dele, você teve bastante experiência com ela... Queima ela no meio do fabtox. Ela foi uma pessoa, vamos dizer assim, aventureira. Aventureira. Com muita liberdade. Não, eu fui super. E aí, eu nunca me esqueço que eu prometi pra Mika e pra Eleninha que eu só ia dormir com o próximo cara que eu namorasse. Porque eu tava muito cedalep. E elas falavam, meu, óbvio que você não vai arranjar namorado. Aquelas coisas, né? A gente tinha 23 anos. Elas falavam, se valoriza, essas coisas. É, é, é. De amiga dando sermão, né? Exato. E aí, eu conheci o Wagner. Várias pessoas queriam apresentar a gente. Por um acaso, era a mesma pessoa. Uma história muito boa que a Mika e a Thaís Roque vão lembrar. A gente foi num cartomante. Eu e a Mika, a gente ama cartomante. A gente foi num cartomante. Infelizmente, ele faleceu. Eu fui atrás dele de novo. Porque ele falou... Na época, eu namorava um cara. Ele falou, você e esse cara não vão dar certo. Eu já fiquei de bode do cartomante, né? Como assim? Lembra que eu te falei que eu sou geniosa e teimosa? Tipo, a minha verdade tem que ser absoluta. Tava namorando há bastante tempo? Tava. Eu namorava. O cara não, mas eu namorava. Ah, entendi. Ninguém avisou ele. Não. Ele não foi avisado. Ele não recebeu o bilhete. Entendi. E aí, ele falou, não, você não vai dar certo. Além de você não dar certo, você vai morar fora do Brasil. E quando você voltar, você vai conhecer um cara com a letra W. Não. E vai casar. Chocada. E eu nunca pensei em morar fora. Eu tomei um pé. Tive uma mega decepção amorosa com esse cara. Não com o cartomante. Com o cara que eu saia. Sim. Com o cartomante também. No dia, eu fiquei pé da vida. Lógico. E aí, eu tomei, sei lá, era na sexta-feira. Na terça, a Heleninha tava embarcando pra morar em Nova York. E a Heleninha falou, por que você não vai comigo? Eu falei, morar em Nova York? Ela falou, é, vamos. Você já se formou, já me formei. Vambora. Falei, tá bom. Comprei a passagem e fui, tipo, logo em seguida. Eu até morei com a Heleninha. Não acredito. Porque a casa que eu ia alugar, o apartamento que eu ia alugar, não deu certo. Era um velho doido. Enfim. E aí, eu morei. Fiz curso lá? Fiz. Mas eu era, tipo assim, juro, vida louca. Foi pra aproveitar mesmo. Pra aproveitar mesmo. Conheci as pessoas. Mas fiz vários cursos. E aí, quando eu voltei, eu voltei em dezembro. Passou janeiro, fevereiro, março, abriu. Abriu uma empresa com a Lele e com a Massimino. Como chamava? Highbrand. Ah, é verdade. Aí, eu fiquei trabalhando com elas. Nesse meio tempo, o padrasto da Lele, o Filipe e a Cris, quiseram me apresentar o Wagner. E um outro casal de amigos cariocas que eu tinha, queria me apresentar o Wagner. Só que eu não tinha conectado. Ninguém falava Wagner. E aí, tem uma história ótima. Que o Wagner, esse casal carioca, marcou um jantar pra eu conhecer o Wagner. E eu cancelei uma hora antes. E eu saí pra jantar com o Mimica e com o Ferreirinha. Mimica é o marido da Mica, por exemplo. Ah, é, o Mimica é o marido da Mica e o Ferreirinha é o amigo dele, que é marido da Flá. Sim. E aí, eu cheguei, era num restaurante ali no Jardins, que eu esqueci o nome agora. Dei oi pra essa mesa de carioca e tava o Wagner. Eu nem me liguei, que eu tinha dado um balão no Wagner. Mas ele sabia. Sabia. Só que ele também tava com uma menina lá, porque ele pegou alguém de última hora pra ir. E passou, dois meses depois, eu tava no carro com a Lelê, toca meu telefone, eu falei, nossa, esse número é estranho, deve ser aquele tal de Wagner, que querem me apresentar. Só que o Wagner era recém-separado. Falei, gente, a minha meta de vida é arranjar alguém legal pra eu namorar. Um cara recém-separado, tipo, esquece, ele tá, tipo, muito mais vida louca que eu. Você nem pensou no que o Cartomante falou do W? Não, nem lembrava. A gente só foi resgatar essa história tem cinco anos. Caramba. Porque eu achei, eu anoto, eu achei as anotações. E a Thaís falou, meu, é verdade, eu lembro, não sei o quê. E aí, eu e o Wagner acabamos. Daí a Lelê, porque a tua, meu telefone atendeu, me fez atender. Eu e o Wagner fomos jantar fora. Eu me apaixonei, porque ele é muito culto. Eu gosto de homem muito inteligente. E ele não tentou ficar comigo, porque ele sabia que eu ia ficar meio encucada com isso, pelo meu estilo. Foi muito estratégico. E aí, ele foi viajar. A trabalha. Ah, na verdade, ele sabia que se ele não tentasse ficar com você... Eu ia ficar com aquilo na cabeça. Você ia ficar com a puga atrás da orelha, tipo, ele nem tentou. Não, e como assim esse fenômeno de mulher? Mas, olha lá, achei bem estratégico mesmo. Bem estratégico. Mas alguém brifou ele? Ah, com certeza. Ah, entendi. Você nem sabe quem. Não. Alguma dessas pessoas. Próprio Google, né? Vê a menina baladeira. Nossa, ele foi inteligente. Ele é quantos anos mais velho que você? Ele é oito anos mais velho que eu. Aí, a gente... Daí, nesse dia, ele não tentou ficar comigo. Uma semana depois, eu tava num bar, só com amigos homens. Eu falei, meu Deus, que fim de vida. Vinte anos. Vinte aninha? Não, eu devia ter vinte e quatro. Daí, eu liguei pra ele. Ele tava saindo pra ir no... Sei lá onde, com os amigos, numa balada. Eu falei, ah, passa aqui pra me pegar. Eu entrei no carro e fiz assim, ó. Você agarrou ele? Eu agarrei ele. Era uma quarta-feira. E aí, na quinta, eu fui pro Rio. Ele foi pro Rio por um acaso a trabalho. A gente saiu lá. E daí, no dia seguinte, ele foi viajar a trabalho uma semana. Você lembra que eu te falei da promessa pra Miki e pra Helena? Eu só vou quando eu namorar. Aí, eu pedi ele em namoro. O que o desespero não faz com uma pessoa? Ou seja, você agarrou ele. Você ligou pra ele. Você agarrou ele e você pediu ele em namoro. Eu pedi ele em namoro. Maravilhosa. Aí, a gente começou a namorar. Aí, logo depois... Ou seja, uma pessoa bem... Como é que fala? Determinada, decidida, né? Louca. Né? Ué, mas deu certo. É, mas é uma chance em um bi. Tipo, se pá, eu fiz isso a vida inteira e não deu certo. Entendeu? Entendi. Você já era assim com os outros. Não, não. Não, se eu fosse... É? E aí, a gente começou a namorar. Fomos viajar. E ele é muito ansioso, que nem eu. E ele comprou uma aliança pra me pedir em casamento. A gente tava em Nova York. Nossa primeira, tipo, sei lá, segunda viagem juntos, assim. Você tava há um mês. Não, 40 dias. 45 dias. Literalmente 45 dias. A gente começou a namorar dia 25 de agosto. Isso foi, tipo, no feriado de outubro. Aí, ele comprou a aliança pra me pedir em casamento, só numa outra viagem que a gente teria. A gente foi jantar fora. E, ah, quando eu morei em Nova York, com a Helena, tipo, era meio assim. Às vezes eu gastava muito e tinha vezes que eu não podia comer, né? E eu amava o Nobu, que era um japonês. E ele falou, ai, nossa, pensa um restaurante muito legal que você gosta de Nova York. Ele falou, ai, o Nobu, porque era caro, eu não podia ir. Ele, ai, então vamos lá. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu vou tirar essa barriga da miséria. Eu pedi tudo. Não deu tempo de chegar comigo. Ele me pediu em casamento e eu perdi a fome. Não acredito. Eu, tipo, não comi nada. De outubro, não comi nada. E quando ele me pediu em casamento, tipo, não foi assim. Ajoelhou, nada disso. A gente tava, tipo, ah, tomar um drink, cheers. Ele, nossa, eu já falei que eu casaria com você, né? Eu falei, já. Daí, você casaria comigo? Eu falei, claro. O dele, então, tá aqui a casa. Eu, what? Não acredito. Gente, que loucura. Eu fiquei super em choque também, assim, né? Porque, pô, 45 dias. É muito rápido. E aí, depois a gente foi morar junto muito rápido. E depois de dois anos que a gente fez festa, tudo. Demorou pra juntar dinheiro, inclusive. Pô, eu tava começando a minha vida. Tinha, literalmente, 24 anos. Já tinha empresa, mas não ganhava dinheiro, assim. Ainda conseguia me sustentar. Não conseguia sustentar uma casa. Eu morava com a minha mãe. E aí, só família, né? A minha mãe quase matou. Minha mãe falou, como assim? Tá doida? Você tá namorando há 45 dias. Minha filha falou, não, não vai. Eu falei, mãe, você não tem. Tipo, eu já tenho meu dinheiro, sabe? É o cara que eu gosto. Ela, ai, que gosta. Você tá com ele há 45 dias. Isso é paixão. Falei, mãe... É difícil as pessoas entenderem mesmo. É porque é paixão. Mas a melhor coisa é você ir morar na paixão. Sério, porque tudo é lindo. O problema é morar quando você já tá há 10 anos com a pessoa. Que você fala, ai, que inferno. Acabou o papel. Eu nunca me esqueço. Uma vez acabou o papel higiênico. Eu tinha que pegar guardanapo pro Wagner. Porque eu não sabia cuidar da casa desse jeito. Então, foi desafiador, mas foi demais, assim. E, pô, a gente começou... Eu morava com a minha mãe num super apartamento, né? Mega privilégios. Eu comecei lá atrás com ele. A gente foi morar muito mais distante. Eles construiram juntos, né? Total. Ele é meu... O Wagner é o meu maior ídolo, assim, de tudo. O quanto ele me faz ser uma mulher. O quanto ele me admira. Pô, quando eu tava abrindo outras empresas. Ou em momentos desafiadores de carreira. Principalmente com as crianças. Eu... Não existe essa. Tipo, ah, vou te ajudar. Ele falava, vai atrás dos seus corres, que aqui tá tudo bem. E eu mesmo com ele, sabe? Quando eu tive o Francisco, dois dias depois, ele foi viajar pra ver o Flamengo. Ele é super flamenguista. Não acredito. E todo mundo, nossa, que absurdo. Eu falei, gente, eu tenho uma pessoa, a minha, que é enfermeira e me ajuda. O peito é meu. Eu tô ótima. Tipo, deixa ele curtir. Não existe essa. Não é uma penitência, sabe? Eu acho que o casamento não tem que ser uma punição pra nenhum dos lados. E o jogar na cara... Outro dia eu joguei alguma coisa na cara dele, que eu não lembro o que que era. E daí ele pegou uma lista. Ele fez... É, melhor. Eu vou... Tá bom, ok. Você tem razão. Melhor não tocar nesse assunto. Então, enfim. A gente foi falando tantas coisas. Não, mas eu tô achando muito legal. O que você acha que é o pró e o contra de casar... De juntar rápido com uma pessoa, assim? Porque as pessoas que estão assistindo devem ter mil jeitos de conhecer uma pessoa, etc e tal. E aí, às vezes, as pessoas se colocam regras que, na verdade, não tem regra, né? É isso. É isso. Não tem regra. Não existe certo e errado. Mas aí, por curiosidade, porque eu sou uma pessoa que é o contrário, né? Eu namorei seis anos antes do Bruno me pedir. Daí a gente casou quando a gente tava sete anos juntos. Aí fomos ter filho depois de sete anos a mais. É, eu demorei. E agora a gente vai fazer vinte anos juntos. Então, é tipo assim, é o oposto aqui. Mas eu acho muito legal também, sabe? Não, eu acho... É isso. Não tem regra. Eu acho que cada um tem sua história. Eu acho que é construção. Mas por curiosidade, assim, o que você acha que seria um pró e um contra, assim? Bom, o pró você já falou. Morar junto, quando você tá na fase da paixão, tudo é lindo, maravilhoso. Não, ele chegava em casa, eu tinha preparado uma mesa de comida mexicana. Ele fala, hoje em dia, não tem nem cheitos pra eu comer. Mas, por exemplo, quando eu fui morar com o Bruno, depois de muitos anos juntos, a gente já conhecia um ao outro do avesso. Isso é ótimo também. Então, por exemplo, eu já sabia as coisas que iam me irritar. E aí eu já me precavi. Então, sei lá. Uma coisa contra. Exato. Casa rápido é isso. Você não sabe, né? Não. Você não sabe o que esperar. Você ainda não conhece a pessoa profundamente. as vontades dela, os anseios, os medos. Então, isso também atrapalha. Porque você vai descobrindo ao longo do tempo. Por isso que, no meu caso, terapia de casal foi fundamental. Eu vou fazer agora 13 anos? Não, um pouco menos. Acho que 11 anos. 10 anos da festa de casamento, mas 11 anos. Então, vocês começaram a terapia de casal meio que naqueles 7 anos que todo mundo fala. Foi. Olha isso. Foi. Foi. Foi exatamente nos 7 anos. As pessoas falam que o relacionamento é feito de ciclos. Mas você sabe que dizem que não é só o relacionamento, né? A criança até os 7 anos. É, tem o primeiro 7. É, exatamente. É interessante isso. Número 7. É cabalístico, sei lá. E é verdade. Olha eu também. 7 anos eu casei. Depois de 7 anos tive filho. Foram ciclos acontecendo nesses 7 anos. Quem sabe você vai ter o quarto daqui a algum tempo. Não, tá tudo bem. Você quer ter mais filho? Não, eu sempre falo. Querer eu acho que não, né? Acho que eu já tô muito completa. Eu já tava muito completa com elas, né? Mas eu também não falo, tipo, nunca, entendeu? Não consigo falar nunca. Mas pra que a gente vai falar alguma coisa? Pra que você vai cravar na pedra? Exato. Qualquer assunto na sua vida? Meu filho é tão maravilhoso, né? Ah, eu teria uns 10. Se eu ia te perguntar isso. Como foi, por exemplo, agora que a gente tá falando tudo de vida pessoal. Depois a gente vai entrar na carreira porque eu quero muito falar disso. Agora, como foi pra vocês decidirem, se é que vocês decidiram, ter filhos? E como foi a mudança pro casal quando vocês se tornaram pais de antes e depois, assim? A gente decidiu, na verdade, a gente tava junto há cinco anos, casados há cinco anos. E eu fui ao ginecologista. Ele falou, olha, eu preciso que... Eu acho importante você fortalecer a musculatura da sua barriga. Você é mais minhonzinha. Não que isso influencie em algo, mas pra realmente você tá com o seu corpo preparado. Então, eu fiquei nesse processo mais ou menos de quase um ano, sabe? De me preparar, eu saía, ia pra balada. Eu e o Wagner, a gente sempre foi muito festeiro, muito livres, né? Assim, tanto juntos quanto separados. Então, eu saio com as minhas amigas, eu vou pra balada com as minhas amigas, eu viajo com as minhas amigas e ele é a mesma coisa. E aí, eu tava com 29 anos, ele tinha 37, sei lá. Então, já era um momento bom, ok? A gente tinha viajado o mundo porque era nosso hobby. A gente não tinha nem pet. Eu amo o bicho. E a gente não tem porque a gente falava, durante a semana, os dois trabalhando, das 7 às 10. Final de semana, a gente gostava de viajar. Era um pouco injusto com o cachorro, com o gato, enfim. E aí, a gente engravidou do Valentim, foi tudo bem, ele nasceu. Só que eu sinto que nenhum dos dois era maduro o suficiente, principalmente como hoje, óbvio. Então, era tudo muito novo. A conexão do pai demora muito mais do que da mãe. Isso é um pouco tabu, todo mundo... Por exemplo, eu nunca tive... Eu amei ficar grávida. Tem muita gente que não gosta. Eu também amo. Mas, eu não senti aquele amor que as pessoas falavam quando nasceu, sabe? Nossa, você vai enlouquecer de amor. Tipo, amor é construção. Eu tive uma super emoção. Achei fofinho, cheiroso. Eu tinha vontade de acolher. Mas eu não tinha um amor incondicional. E eu achei que eu ia ter. E aquilo também foi uma frustração pra mim. E como eu já fazia terapia, na época eu fazia terapia com uma mulher, hoje em dia eu faço com um homem. E ela falou pra mim, ela falou, mas, Beta, quem disse que você tem que sentir isso? Isso é o que as pessoas pregam. Mas, e não significa que, de você não ter esse amor, você também tá numa depressão pós-parto, né? A queda hormonal todo mundo tem, mas é uma sensação. Você teve uma depressão pós-parto? Não, eu tive um pouco de baby blues nos primeiros dias, mas... Ah, é privação do sono, é anestesia que você toma, é tudo novo. Ah, gente, o mundo vira de ponta cabeça. Eu tava toda desbagaçada. Desbagaçada. Já estamos imaginando. É, parecia uma couve-flor, entendeu? Eu juro. A gente tá me animando tanto. Não, era horrível, horrível. Mas aí, e pro casal, assim, você... Foi muito desafiador, Fabi. O primeiro ano do Valentim foi um ano muito desafiador. Eu acho que eu super deixei meu casamento de lado, ele também. A gente focou muito no Valentim, mas, ao mesmo tempo, a gente acabou se esquecendo um pouco da gente. Teve o ponto daquela coisa de não querer discutir. E isso faz com que você vá empurrando as coisas com a barriga, colocando a sujeira embaixo do tapete. Quando você vê, tem uma montanha de sujeira e um sai vomitando em cima do outro, um magou o outro. Então, o primeiro ano do Valentim foi um ano muito desafiador, assim, pro relacionamento. Foi aí que a gente começou a fazer terapia de casal. Ah, entendi. Porque eu falei pra ele, ou a gente vai separar e tá tudo bem. Eu não tenho problema de me separar. Aquilo tudo que a gente já falou. Desde que mantenha uma relação boa. Exato, exato. Pros filhos e pra mim. Me poupe também, né? Então, enfim. Mas eu não tive... Daí ele falou... Daí eu falei, e além da terapia de casal, você vai fazer análise. É a minha condição. E você também faz individualmente. A vida inteira eu faço. Minha mãe sempre obrigou todos os filhos a fazerem. Até que fossem maiores de idade pra decidir o que querem, né? Mas eu quis continuar. Enfim, minha irmã é psicóloga. Irmã gêmea? Irmã gêmea é psicóloga. Legal. Minha mãe também. E aí eu... E foi ótimo, porque a evolução... O Wagner fala... Pra mim, hoje, terapia é mais importante do que fazer academia. Do que comer. Do que tomar banho. Ele fala pra todo mundo. Eu sou outra pessoa depois que eu comecei a fazer análise. E ele era meio contra. E é muito legal pensar que, putz, ele cedeu a algo que ele era contra. Por crenças do nosso relacionamento. Então, ele realmente apostava. Sim. E aí, a gente teve o Valentim. Depois, até a relação dele como pai mudou. A minha... Eu sinto que, às vezes, eu era meio assim. Ai, tá errado o jeito de trocar a fralda. Tipo, deixa ele trocar. Por que você tá se metendo? Ele é pai também. Ele também fez. Ele também transou, entendeu? Você não fez sozinha. Tem o papel dele também. Exato. É dele. Então, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Por que eu, que tenho que ter a razão e saber o que é o melhor pro nosso filho? Entendeu? Eu ia falar pro meu filho. É, então... Mas eu acho que é uma coisa da mãe mesmo. A mãe leou. A mãe acaba virando protagonista dentro de casa. Só que aí, isso pode podar, né? O parceiro que tá lá. Tá, ele não vai mais tentar fazer de novo. Você só enche ele. Por que ele vai tentar? É. E aí, no do Francisco. A gente tava muito na vida louca, maravilhosa, eu e ele. Muito. E daí eu fiz tabelinha. Ah, então foi sem querer, entre aspas. É, tipo... Sem querer, querendo. Não, quem faz tabelinha quer, né? Exato. Eu ia falar isso. A cara... Tem gente nesse estúdio, entendeu? Tem gente aqui no estúdio que faz tabelinha. Eu falo isso sempre. Já começa a comprar fralda. Ela sonhou que tava grávida outro dia. Já compra fralda, amor? Pra quem não sabe, estamos olhando pra Marcela aqui. Pus a Marcela no meio do podcast. Bom, mas eu concordo com você. É meio que sem querer, querendo. É, tipo, eu não queria tomar hormônio. E aí, eu engravidei. E aí, essa segunda experiência deve ter sido melhor, no sentido de vocês já terem todo esse aprendizado da primeira. Ah, era outro... E aí, esse primeiro ano foi menos desafiador, assim? Não dá nem pra comparar. E o Francisco nasceu três meses depois que a gente entrou em pandemia. Ah, então vocês se uniram muito. Muito. E eu sempre falo isso. Foi o pior momento pro mundo. Mas pra minha família, como a gente não teve nada grave, e eu digo pro meu núcleo familiar mesmo, foi algo muito positivo. A gente vivenciou o crescimento do Francisco, as primeiras palavras, o engatinha, o andar. Coisas que a gente não vivenciou com o Valentim, na mesma intensidade. A gente almoçava, tomava café da manhã, e jantava todos os dias juntos. Eu e o Wagner, nós éramos só nós dois de companheiros. Então, eu ensinei ele a jogar tranca, porque eu jogava, eu amava. Ele cortava meu cabelo, eu cortei o cabelo dele. E a gente tem tudo isso registrado. Então, foram também memórias afetivas e de conexão muito importantes entre o casal e entre a família. E aí, depois que o Francisco nasceu, o Wagner fez a zectomia, porque eu não queria mais tomar remédio, anticoncepcional. Então, se vocês quiserem ter mais, você vai ter que fazer algum tratamento. Vou ter que fazer um tratamento, exatamente. Vou ter que fazer um tratamento e tá tudo certo. E você quer ter mais? Putz, eu teria, Fá. Ele também? Também. Mas assim, não hoje. Eu não sou uma pessoa... Eu mudo de opinião muito fácil, né? Então, tem vezes... O tal do em cima do muro. É libriana, né? Eu sou difícil de tomar decisão. Então, assim... Ah, tá bom. Vamos aí. Mas o problema é que pra você decidir fazer um tratamento, é uma coisa muito... Exatamente. A gente, você, ah, vou fazer tabelinha, vamos ver no que vai dar. É. É desafiador, né? Vai dar mais... Você tem que cumprir. Enfim. Então, assim, mas a gente tem, sim. Ao mesmo tempo, você pensa, putz, é... Eles já estão, né, quase mais livres. O Valentim, pô, você arruma sozinho, faz as coisas, janta. O Francisco começou. Mas eu teria muitos filhos, porque família grande, pra mim, é muito diferenciado. É, e pro Wagner é o contrário, porque ele tem dois irmãos por parte de pai, mas é uma diferença muito grande. Então, assim, a convivência é hoje que os irmãos têm 18 anos, mas quando os irmãos, tipo, nasceram, Wagner tinha 20 e tantos anos, sabe? Entendi. E pra ele, na vida inteira, eu fui sozinho, por que eu tenho que ter um monte de filho? E eu sou ótimo, entendeu? Entendi. É, então eu acho que esse é um grande desafio de casar rápido também. Que você comece a descobrir as coisas, aí... Cada um tem sua história familiar, sua base, sua educação. Ele fala, meu, como que você consegue ver tanto a sua família, sério? Ele fala, nossa, eu amo. Por mim, a gente morava todo mundo no quintal da minha mãe. Mesmo no condomínio, né? Exato, porque a gente é muito unido. E ele já fala, nossa, senhora, tipo, já deu meio que um bode, sabe? Nossa, ela vem. Não tá acostumada também. Não, exato. Tem uma pergunta? A gente tem perguntas das seguidoras, né? Que a gente abre caixinha. Eu postei ontem. Tem uma pergunta aqui da Dani. Ela mandou duas perguntas, uma você já respondeu. Oi, meninas, tudo bem? Aqui é a Dani, de São Bernardo, de São Paulo. E que delícia poder participar do podcast. É um presente de aniversário pra mim, porque hoje é meu aniversário. E tô muito feliz por isso. Beta, eu sou alucinada por você. Sou apaixonada por você. Sempre te mando mensagem. Você me responde quando consegue. E já te falei várias vezes o quanto eu te acho deusa. O quanto eu adoro o seu estilo de se vestir, a tua alegria, a tua energia. E a minha pergunta é como, quando e onde você conheceu a Mica Rocha. Porque eu acho vocês duas juntas incríveis. Me sinto best friend forever. E meu sonho de consumo é conhecer vocês duas e passar um dia inteiro com vocês, dando muita risada. É muita paixão. E também saber como, quando e onde você conheceu o Senhor Coelho, o seu marido. Porque eu também acho vocês dois juntos incríveis. E de uma energia surreal. E, Fabi, parabéns pela sua gravidez. Eu acompanho o seu podcast. Eu adoro. Suas filhas são lindas. Que seja uma família muito, muito abençoada. Tanto a sua quanto a família da Beta. Porque vocês são muito lindas. E parabéns pelo podcast. E muito sucesso para vocês duas em todas as áreas da vida de vocês. E que Deus abençoe muito. Um beijo. Amém. Gente, que linda. Meu Deus. Você sabe que eu tenho, assim, eu não tenho hater, né? Que bom. É verdade. E quando algum desavisado escreve alguma coisa, as minhas próprias... Porque eu falo que não são minhas seguidoras, são minhas amigas. Elas mesmas saem me defendendo. Eu também. Isso é maravilhoso. Nas fotos. Daí eu falo, gente, se acalmem. Se acalmem. Eu estou trabalhando, não consigo acompanhar. Mas como que eu conheci a Mika? Dani? Se você sair com elas, realmente você vai rir do começo ao fim. Porque a gente vira e mexe, faz uns jantares. Eu não consigo. Eu fico rindo o tempo todo. A gente dá muita risada. Eu... Ah, a Mika é minha irmã. Eu conheci a Mika na adolescência, gente. Eu era bagaceira, rampeira. Eu saía de segunda a segunda. Virava à noite, porque eu não bebia tanto. Então, virava à noite, ia pro trabalho direto. Nossa senhora. E eu conheci ela nessa vida. Mas assim, na balada? Alguma amiga como... Ah, acho que pela Heleninha. Porque a minha primeira amiga foi a Heleninha, né? Entendi. Na verdade, eu já conheci a Lu e a Má. Porque eu era muito amiga do Dinho. Ah. Tranqueza, né, gente? Que é o irmão delas. E o... Por conta da escola. Mas assim, de 10 anos de idade. E a minha mãe também trabalhava na Das Lu. Enfim, então eu conheci a Lu e a Má. Eu fui no aniversário, acho que de... Sei lá, sete anos da Luciana. Tem muita história, mas a minha amiga mais, 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 mais antiga de todas é a Bel Pimenta. É mesmo? A minha avó e a avó dela é um grupo de melhores amigas de adolescência. Ai, que fofa. Então, eu tenho foto minha bebezinha com a Bel. A tia Beatriz, a avó dela. E quando a tia Beatriz faleceu ano passado, falei, mas Bel, ela estava muito melhor que minha avó. E aí, quando a minha avó morreu, eu liguei para a Bel e falei, Bel, a tia Beatriz conseguiu mais uma dupla para jogar tranca. Ai, que linda. Uma dupla não, né? Uma parceira. Então, a Bel é minha irmã também. E eu falo, quando eu falo que é irmã, é porque eu brigo. A gente pega bode. A Mica, mas muitas vezes ela fala, ai, Roberta, tá, a gente se fala daqui a um tempo. Dá uns tempos, assim, na relação. É, daí tem vezes que ela... Hoje vocês são muito, muito próximas, né? Sempre, sempre. Muito. Vocês são um trio, você, a Mica e a Heleninha. E a Heleninha. Tanto é que você e a... A Heleninha é a madrinha, a madrinha e eu sou de consagração. Do Kiki. Do Kiki, é. Do Kiki. E a Heleninha agora tá morando no mesmo prédio que eu. Mentira. Juro. Que legal. E aí... Ah, eu... Fá, eu acho que a gente tem essa coisa de quem é sua melhor amiga. Não, eu sei. São fases também, né? Não, isso são fases. Tem fase que você tá super falando com alguém que você, naquele momento, tá considerando aquela pessoa, tipo, a chave dos seus segredos. Então, é... Eu tenho muitas grandes amigas. Mas muitas, assim. Eu brinco que eu sou... Eu tenho vários grandes protetores. Celestes. E familiares, que são meus irmãos, por exemplo. E minhas primas. E meus primos, que são que nem meus irmãos. Tipo, quem... As minhas amigas que falam, ah, eu saí, eu fiquei com o meu primo. Eu falava, eca! Porque, tipo, meus primos pra mim são, tipo, irmãos. Eu passaria agora de calcinha na frente dele. Você tem muito primo, né? Muito. Eu vou descobrindo quando você posta. Primo. Deu gente. Primo também. Eu tenho muito. Minha família é gigante. É só quem. E que também todos meio que na mesma escola. Tudo. Então, acaba... Entendi. Todo mundo acaba se conhecendo no final do dia. E eu tenho amigos que, assim, se eu mando agora... Gente, eu preciso de uma ajuda. Eu nunca... Ninguém nunca recusou alguma coisa pra mim, sabe? É muito legal de ver. E eu... Até a gente vai falar um pouco do profissional. Eu tive um último ano muito desafiador, assim. De crescimento, de decisões, enfim. E as próprias mães da escola do Valentim e a professora. Eu falei, olha, eu tô numa fase agora muito importante da minha vida. Cara, todos os dias que tinha algum compromisso na escola, elas me mandavam mensagem. Quer que traga? Quer que leve? Quer que busque? Hoje é dia de natação. Hoje é dia de levar o livro. Nossa, que legal. Então, eu falo muito que rede de apoio, o que a gente tem que ter na vida, são pessoas que, de fato, te entreguem o que elas têm de melhor pra você poder retribuir isso de uma forma muito legal. E a Mica, a Helena, a Bel, a Lu, a Má, todas as meninas. A Nath Vosa, que eu amo de paixão. Pô, a Nath... Cara, eu não devo falar com a Nath tem um mês. Mas parece que eu tava com ela ontem. Eu não tenho essa coisa do, ai, não falou, não gosta de mim. Ou, ai, foi jantar com a Fabi, não me chamou. Eu não tenho isso. A Mica é mais ciumenta que eu. Eu não sou ciumenta com isso. Eu falo, ai, beleza, mas a gente vai outro dia. Claro, às vezes você fala, ai, eu queria muito participar. Tem fofoca? Mas é uma coisa meio leve. E a Nath, a minha amizade com ela, o mais legal, a gente sempre fala isso. Ela, eu, a Bru... Não tem cobrança. Não tem. Não tem. Isso é maravilhoso. Ah, a Sarah, outro dia, esqueci, me convidou de última hora pro aniversário dela. E ela falou, amiga, eu esqueci. Eu falei, tá tudo certo. Eu também, às vezes, esqueço de algumas coisas. Então, tá tudo bem. Não significa que ela me ame menos, né? Me considere menos. Tá numa fase que a gente não tá se falando tanto. Então, eu sou muito good vibes, assim, nesse ponto, tá? Sim, é ótimo. Isso dá uma leveza nas relações, né? Ai, dá. Porque cobrança já me basta o banco. É, exato. Os clientes, as influenciadoras. Tem mais perguntas. Quando a bala levanta, eu já sei o que fez. Tem uma pergunta sobre o trio. Oi, Fábio. Oi, Beto. Tudo bom? Meu nome é Amanda. Então, Beto, eu queria que você contasse pra gente uma história engraçada de bebedeira que você tenha vivenciado com a Helena e com o Mika. Um beijo. Gente, gera muita curiosidade a amizade de vocês. Ó, delas eu não vou contar, gente. É, conta a sua. Mas eu conto a minha. Bebedeira minha com elas. Ah, quando eu morei em Nova York com a Helena e a Mika foi visitar a gente, eu bebi muito e eu saí com o Russo. E eu não conhecia o cara, eu conheci na balada. E elas entraram em pânico achando que ele ia me sequestrar. E aí eu falei pra elas, na época era BBM, né? Blackberry, eu falei, gente, eu tô bem. E tem até hoje uma foto minha com um chapéu russo na casa do cara. Não acredito. Não era casa. Ó, não façam isso em casa. Gente, pelo amor de Deus. Tudo isso, assim, era uma inconsequência. Vocês querem saber coisa... Meu. Trash. É, não, é trash. É um pouco. Tinha isso, daí teve... Não, o Dessa se colocou muito em risco, né? Mas isso, assim... Era isso com frequência na minha vida, né? Disso pra pior. Era uma emoção. Pra pior, eu não sei, mas o cara... Gente, passa lá, eu tô em pânico pela sua mãe. Que dó da minha mãe, eu falo isso pra ela todos os dias. Nossa, eu como mãe, eu escuto essas histórias, eu fico assim, quero pôr minhas filhas numa bolha. Como é que faz? É, não faz. Não faz. É que, e assim, hoje em dia a gente tem celular, câmera, fins, etc. Na nossa época, né? Não tinha. Ou seja, seu anjo da guarda, seu Deus... Cara, ele tá exausto. Nossa, ele te protegeu muito. Ele tá exausto. Ele falou, Wagner, pelo amor de Deus, casa com ela, por favor. Põe ela na linha. Mas teve essa, teve uma outra aqui. Eu também fui pra balada, tipo, duas e meia da manhã. Falei, vou fechar o camarote. Em Nova York. Pensa bem. Fechei o camarote. Três da manhã, acabou a balada. E lá você não pode levar bebida na rua. Você não pode sair. Então eu perdi o dinheiro inteiro. Eu não lembrava. Daí no dia seguinte eu acordei, dei de lá. Daí a Eleninha mandou, good morning, Miss Petra Bras. Deu, o quê? E ela, good morning, Miss Petra Bras. Deu, o que que aconteceu ontem? Ela falou, Roberta, você pagou a balada de todo mundo. Você fechou o camarote. Deu, com que cartão? Com o quê? Ela falou, com o seu. Eu falei, mas passou. Ela falou, infelizmente sim. Meu Deus. E que o Rob, que era um amigo dela, todo mundo me chamava. Go, Miss Petra Bras. Porque achava que era, tipo, juro, a mais rica do mundo. Eu sou a cara. Ah, juro, eu fazia umas loucuras dessas, sabe? Ah, tem muitas histórias com as meninas, assim. E ao mesmo tempo, profissionalmente, você sempre foi extremamente responsável. Muito. Não pode habitar essas duas pessoas dentro da mesma pessoa. Ah, são personalidades completamente diferentes. É o meu alter ego. Você extravasa desse lado de cá. Não, porque realmente, assim, até hoje, por exemplo, quando você vê, todo final de semana é uma festa. Aí eu olho e falo, cara, que pique, meu. Que nem você me chamou semana passada, retrasada. Eu falei, Bel, acho que eu tô no final de semana que eu quero ficar mais tranquila. Eu te entendo. Ela, eu imaginei, mas eu queria chamar. Lógico. Mas é, eu gosto muito de receber as pessoas. Eu gosto muito de estar com a casa cheia. de fazer festa. Você sente que isso extravasa um lado? Por você lidar, por exemplo, com muita coisa, muitos empregos, muitas pessoas, muitos assuntos variados e estressantes, né? De certa forma, quando você empreende, você se estressa muito. Você sente que esse é um lado que te extravasa, assim? Acho que extravasa, mas eu sinto também que é algo... prazeroso, sabe? Não é só, tipo, ah, eu quero ser porra louca. Não é isso. É muito mais um... Eu bebo muito pouco, né? Então, é muito mais, eu quero conversar, eu gosto de ouvir histórias. Eu aprendo muito com as pessoas no meu dia a dia. Então, tanto nas empresas com quem eu trabalho, sejam mais velhos ou mais novos que eu, quanto no meu dia a dia, com os meus filhos, no final de semana com amigos. Eu tenho uma turma muito legal no condomínio que a gente tem em casa. Então, você vai construindo relação. E pra você construir relação, você tem que se conectar. Você tem que saber a história de vida das pessoas, não quanto que ela ganha, porque eu não vou fazer o imposto de renda de ninguém. Tem um pouco dessa mania aqui em São Paulo, né? O cara é poderoso, o cara é isso. Eu não quero saber se ele é poderoso. Qual que é a história de vida dele que vai agregar pra minha? E o cara pode ser super poderoso e ser péssimo caráter. Daí não me interessa também. Então, existe assim o extravasar, mas daí eu acho que é mais assim, eu não sou competitiva no final de semana. Então, se eu vou jogar beat tênis, eu não faço questão de ganhar. Entendi, você vai pelo prazer do jogo mesmo. Então, o final de semana é pra eu ter os maiores prazeres da minha vida. As minhas festas, eu decido da noite pro dia. Alguém tem banda? Me passa o telefone. Ah, não tem banda. Outro dia eu fiz um almoço em casa, no final estavam 20 pessoas em cima da mesa ouvindo música. Zero preocupações, não é aquela coisa, tem que ser aquela festa. Não, não tem decoração, não tem nada. A gente puxa o sofá pro lado e aparecem 120 pessoas em casa. Então, eu acho que isso é o extravasar, mas com coisas que me deem prazer. Só que tem um ponto. A coisa que eu mais tenho prazer na minha vida é trabalhar. É mesmo? É o que mais me dá prazer. Mais que tudo. Mais que tudo. Mais que ser mãe. Mais que viajar. Não, mas é diferente. Tá. O viajar é um... É quase que uma válvula de escape. Mas eu não gosto de viajar um mês. Eu amo... Tipo, eu fiquei agora uma semana em Israel. Eu já tava assim com... Eu trabalhei todos os dias de madrugada. Eu tava com fonequitos. Eu amo trabalhar, Fabi. E você fala assim, mais do que ser mãe, com uma segurança do tipo... Não, sim, eu gosto muito mais... Você não é uma pessoa que tem culpa. Não. Não. Você não sente essa culpa. E eu já briguei com a minha mãe por conta disso. Porque ela não se conformava de eu não sentir culpa. E eu falei, eu sou a melhor mãe que eu posso ser pros meus filhos. Meus filhos me escolheram sabendo que eu era assim. Tá tudo bem. A minha única meta, e aí sim, eu não diria nem que culpa, desse ano... Eu sempre tenho metas financeiras, pessoais. Minha única meta desse ano era colocar meus filhos todos os dias na cama e poder rezar com eles. E eu tô cumprindo. Mas não por culpa. Não por culpa. Porque eu queria estar com eles, principalmente em relação à fé. Eu quero... Eu gosto muito de passar pra eles a importância de você rezar, de você agradecer. Eu tenho um caderno que se chama Caderno da Gratidão. Mas eu não tô com o caderno, eu tô viajando, porque eu também não fico levando ele pra tudo quanto é canto. Eu anoto no meu bloco de notas do celular. Ou no meu WhatsApp de pendências comigo mesma, né? Que eu tenho um grupo, eu e eu mesma. E eu me obrigo, Fabi, todos os dias. E isso, de verdade, faz muita diferença na vida de todas as pessoas se você cria esse hábito. Eu sou muito reclamona. Então, às vezes, eu tive uma coisa ruim no meu dia. E aquilo vai praticamente acabar com o meu dia. Eu vou dormir mal e etc. E eu durmo mal. Tem uns anos já, um tempo. Eu até passei a fazer muito exercício físico pra isso. Pra tentar dormir melhor. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. E eu não me medico, eu não tomo remédio, eu faço terapia. Não sou contra tomar remédio, mas não é o caso ainda. E aí, eu espero que não seja, né? E aí, eu tenho esse caderninho e eu anoto no mínimo dez coisas que eu sou obrigada a agradecer pelo meu dia. Legal. Das coisas mais banais e básicas, do tipo, tomei banho de água quente. E as coisas mais importantes, do tipo, ganho uma concorrência que aumentou minha margem financeira em tantos por cento. E isso serve pra mudar o nosso mindset. De que no final do dia, a gente tem muito mais pra agradecer. Só que a gente não sabe se frustrar com coisa ruim. A gente tem muita dificuldade. O ser humano tem sentimentos. Tem muita dificuldade com a frustração. Com não ser aceito. Então, a gente acaba se boicotando. Ao invés de a gente se apegar às coisas boas, a gente se apega às coisas ruins. E aí, quando eu decidi essa minha meta, eu combinei com todos os meus clientes, inclusive. Pessoal, esse ano, eu trabalho até as seis e meia da tarde. Daí, até as oito horas, oito e meia da noite, eu vou ficar na minha casa com os meus filhos. E depois disso, eu sou inteirinha de vocês. Até a hora que vocês quiserem, no dia seguinte, eu faço o que vocês quiserem. Nunca, nunca, eu recebi uma mensagem de nenhum cliente meu no período entre seis e meia e oito e meia da noite. Que legal. E todos eles sabem disso. Eu conversei com todos. E eles todos apoiaram. Mas aí, depois que você põe eles pra dormir, aí ia a história do casamento. Aí, eu vou tomar banho. Às vezes, a gente toma banho juntos. Entendi. Mas aí, você tem esse momento também com ele? Tenho. Menos do que ele mereceria. Menos do que eu mereceria. Porque ele também trabalha muito. Mas a gente assiste um seriado. Vocês conseguem desconectar, assim? Ah, eu menos, né? Eu sou bem viciada em trabalho, assim, de ficar... Ele fala, o que você tá respondendo agora? É necessário? Eu sou muito dessa, que fala assim, vai fazer diferença responder agora? Então, vamos deixar o celular de lado e vamos conversar. É, e também vira um hábito, né? Com a minha equipe, eu evito muito. Até pra eles desconectarem também. E os próprios clientes. Hoje em dia, Fabi, é mais difícil você ter muita mensagem rolando, assim, a noitão, né? Porque, senão, você é 24 por 7 mesmo. Mas eu tenho muito tesão em trabalhar, Fabi. É um negócio, assim, que... Bom, desde pequena, né? Desde pequena. Eu comecei na Daslu, como... Eu ajudava nos pacotes. Daí, eu fui virando vendedora do time. Assistente, vendedora. Depois assistente da Daslu Feminina. Depois vendedora do Feminina. Eu trabalhei. Enquanto você tava no colégio ou faculdade? Não, colégio. Colégio. Eu tinha 14 anos. Nossa. Foi logo depois que meu pai morreu. Você foi lá pra se distrair, assim? Não, eu fui porque o Gabriel e a Maria, meus irmãos também... Quando meu pai morreu, eles ficaram um pouco desamparados. E aí, eu queria tentar ajudar de alguma forma. E a minha mãe falou, ué, vai trabalhar? Caramba. E aí, como foi? Daí, você escolheu fazer relações públicas? Mizan. Fui viajar. Eu até lancei um livro recentemente. Na verdade, não um livro inteiramente meu, né? O Sobe e Puxa. É um livro com história de várias mulheres. Que legal. Tiveram resultados satisfatórios ou grandes mudanças de vida ao longo da jornada. E eu faço parte do volume 2. E eu conto isso no livro. Eu fui viajar com a Eleninha e com o Nizam pra Trancoso. E eu falei pra ele que eu queria fazer publicidade. E ele falou, você já pensou em fazer relações públicas? Eu não conhecia direito sobre relações públicas. Não era uma carreira que se falava e etc. Daí, eu fui estudar. Gostei. E foi graças a ele. E é muito seu perfil, né? Muito meu perfil, muito. Desde pequena, eu me considero uma relações públicas, sabe? Em relação a tudo. Gestão de crise. Sim. A forma de se comunicar, de ser empático. Eu acho que faz muito... A carreira que eu podia mais ser assertiva seria essa. E como foi esse processo, Adair? Que você falou que você teve alguns fracassos. Você falou vários, né? Eu não tive e não, eu tenho. A gente vai fracassar todos os dias. Sim, lógico. E assim, eu tive frustração em empresa. Eu tive frustração em relacionamento. Eu tive frustração e fracasso em amizade. Vida familiar, decepção. Com os meus filhos, eu me frustro muito. E eu preciso... Eu não sei você, Fabi, mas eu tenho dificuldade de ver meus filhos se frustrando. Por conta da superproteção que eu tento trazer. E não por culpa. É meu estilo. Meio poliana, que a gente falou. E é muito importante meus filhos se frustrarem. Então, o que, por exemplo, o Valentim... Ele é muito certinho. A gente tem que toda hora bater no não pra ele. Pra ele aprender a ouvir não. Porque senão, um não lá na frente vai doer muito mais do que doeria em você ou nas meninas. Ele não tá acostumado a ouvir. Nas empresas, eu tenho uma teoria que é assim. Eu prefiro ter 1% de 100 empresas e uma e bem do que ter 100% de uma empresa que não me faz feliz e não vai bem. Então, eu sempre fui aventureira. Eu sou investidora de muita coisa. De A a Z. Coisas que têm a ver comigo e coisas que não têm a ver comigo. Obviamente, o que fala... O que tá dentro do segmento de comunicação, dentro desse mercado, são coisas que me interessam mais. Porque eu estudo, eu acredito. Mas eu tive frustração em empresa com um sócio que não foi legal. E que talvez eu também não tenha sido legal. Mas eu tô falando a minha visão aqui. Claro. Tive frustração em empresa. Pô, direto isso. Concorrência. Concorrência. Concorrência é algo que é o que eu mais luto com os meus clientes. Porque você se dedica, você constrói, você entrega um projeto orçado, pronto. E o cara fala, ah, não gostei. Vou fechar com outra pessoa. Só que você já investiu tempo, você já fez pesquisa, né? Então, é um pouco desumano. E aí eu tenho que lidar com a frustração minha, com a frustração da minha equipe, com a frustração dos fornecedores, dos influenciadores. Que falam, pô, é a quarta vez que você me orça e você não fecha comigo? Não, mas não sou eu. Sabe assim? Então, é desafiador. Mas eu acho que é isso que vai criando casca na gente também. Mas a primeira empresa que você abriu foi aquela que você falou, a Hi-Fi? Hi-Brand, não. A primeira empresa que eu abri foi uma empresa de entretenimento, na época do sertanejo universitário. Jura? Que eu abri com um sócio e não deu certo. Em quanto tempo? Ah, durou uns dois anos, um ano e meio. Não, as minhas empresas até duram, assim. Mas eu perdi o tesão. Eu não, eu falo, eu falei isso ontem com o Quintela, por acaso, no jantar, que eu sou uma pessoa movida a tesão. Sexual, familiar, de amizade, relacionamento em geral, trabalho, tudo. Tesão na palavra de te colocar, meu. Te tirar do chão, te estimular, exato. E quando eu perco o tesão, seja pelas pessoas, o interesse, etc., é muito difícil eu voltar. Eu conseguir resgatar aquilo. A minha vida segue, tá tudo certo. Hoje eu encontro esse meu sócio, às vezes ele curte alguma foto minha. Putz, legal, vida que seguiu, ele é ótimo, ele é um amor. Mas assim, não, não pra mim, entendeu? E quando eu perco o tesão, é difícil resgatar. Entendi. É uma característica minha, assim. Eu sou muito intensa. Então isso deve assustar um pouco algum sócio, alguma coisa assim. É todo mundo, né? Sócio, cliente, amigo, filho. Mas como que foi, assim, com a Fizz? Porque a Fizz hoje é o seu negócio de sucesso, né? E quanto tempo ela existe? Como começou? Qual foi o ponto de virada dela? Assim, conta um pouquinho. A Fizz começou porque... Bom, eu tinha a High Brand. E a Lele queria ir mais pro segmento de moda. A Má queria voltar pro mercado como cliente. E aí eu falei, tá bom, eu vou ficar com o escritório aqui e vou continuar com o marketing de influência. Porque foi bem no comecinho, eu tava com o Instagram. Ah, já era marketing de influência. A High Brand, não, mas a gente fazia também. Entendi. Só que eram blogueiras. Entendi. E aí... Porque eram blogs, não tinha o Instagram. E aí eu tinha uma super amiga, mais velha que eu. Sei lá, um pouquinho mais velha que eu. E essa minha super amiga, ela era... Trabalhava em multinacional. Ela teve bebê. Falou, Beto, eu preciso que alguém cuide da marca que eu sou chefona. Que era Bacardi. Na verdade, Grey Goose. E eu falei, tá bom, a High Brand pode cuidar. Ela, pelo amor de Deus, Beto. Tipo, você é minha amiga, mas é muita responsabilidade. Até por sermos amigas. Eu falei, não, tá bom. Cuidei, deu certo. Quando ela voltou de licença, ela não quis continuar no mercado de bebida. Porque tinha muita vida noturna. Bebida alcoólica. E ela me falou, ah, eu queria muito empreender. E daí eu falei pra ela, really? Tem certeza disso? Enfim, eu apresentei ela pra um monte de gente. E ela não gostava de ninguém. Falava, ah, mas você é chata, hein? Um belo dia, me separei na High Brand e falei, Pri. Ah, ela é a Pri. E eu falei, Pri, que é Priscila, minha sócia. E eu falei, Pri, você quer se juntar comigo? Mas é vender o almoço pra comprar o jantar. Tem dias que você acha que você é herdeira. Tem dias que você acha que vai morrer de fome. Aham. A gente não tem férias. A gente viaja quando a gente quer, mas a gente não tem férias. Mas a gente trabalha todos os dias. Eu agora, na minha viagem, eu dormia três, quatro horas por noite. Ponto. Mas é o que eu amo. Ah, vamos. Mas a gente continua. Porque eu falei, vamos fazer marketing de influência. O Instagram tá começando. Muito influenciador. Eu acho que tem tudo a ver com a gente. Pode ser uma super tacada. E eu preciso dessa visão de planejamento, de estratégia que você traz de multinacional. Porque o empreendedor também é muito sonhador. E você precisa de alguém também pra te aterrissar e falar, calma. Existem impostos. Contratar pessoas. Eu demorei muito pra contratar as pessoas. E é muito bom você se juntar com características que te complementam. Exatamente. Principalmente quando você vai fazer um negócio. Então você enxergou nela uma lacuna que faltava em você. Que faltava em mim. E aí, a gente faz 11 anos. 11 anos? Vai fazer 11 anos. Por que chama Fizz? Cara, porque eu tava no Caribe bebendo. Ela me ligou e falou, o que você acha de nome Fizz? Eu abri o cardápio e tinha um drink chamado Grey Goose Fizz. Daí eu falei, ah. Porque Fizz é tipo, psss. Sim. Assobio. Chamar atenção. E tem tudo a ver com a influência. É lindo esse nome mesmo. E aí, virou Fizz. Porque nenhum outro nome podia. Já era difícil há 11 anos registrar, né? Porque alguém, alguma máquina registrou tudo. Então você não tem muitos nomes. E aí a gente se juntou. A gente começou, meu, marketing de influência. Quando era aquele conteúdo muito mais estático. Era formadora de opinião. A gente tinha as blogueiras. O conteúdo era um conteúdo de desejo, né? Então, aspiracional. Aí depois a gente acompanhou toda essa mudança pro conteúdo inspiracional. Que vem da geração fitness, principalmente. Eu não vou ter o corpo dela, mas eu vou ter a qualidade de vida. A gente teve essa entrada dos vídeos. De tudo ser mais rápido. Vídeo curto. Tudo curto. E depois a gente entra pra essa geração que é do infotenimento. Principalmente com os micro influenciadores nichados que tem... Isso é de 2019, 18 pra agora. Criadores de conteúdo mesmo. Criadores de conteúdo. Eu fiz um curso, né? Na Colômbia há dois anos. E depois eu até vou levantar esses dados pra você. Porque é muito... Esse curso é muito legal. É de marketing digital. A gente tem, na verdade, assim, é 1% da população digital é criadora de conteúdo. 9% da população digital é replicadora deste conteúdo criado. E 90% da população digital são, tipo, voyers. Pessoas que só assistem e consomem. Que loucura. Porque, tipo, Fá, eu não sou uma criadora de conteúdo. Você não é uma criadora de conteúdo. Porque não necessariamente um criador de conteúdo influencia. E é famoso. E é conhecido. E as pessoas seguem. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Super entendi. A gente estuda conteúdos. A gente estuda outros... E não necessariamente o criador. Não é o copiar. E a gente cria em cima daquilo. E eu nem me considero isso, tá? Você sim. Eu não. E a gente cria. Você é, tipo, os 9%. Tá. Eu sou os 90%. Eu consumo. Eu compro. Eu faço. Eu replico. Entendeu? Você não se considera uma... Criadora de conteúdo? É. Eu amo criar pros outros. Pra mim, eu não sou criadora de conteúdo. Eu sou... Talvez as pessoas falem, nossa, ela é uma mega criadora de conteúdo. É que eu sou autêntica. É diferente. Criador de conteúdo é aquele cara que criou algo que viralizou. Sim. É aquele cara que traz um infotenimento genial por trás. É diferente de você replicar o vídeo. Entendeu? Tipo, eu faço o meu compras na madrugada. As pessoas adoram. Porque isso é rola de rir. Mas isso não. Eu sou uma contadora de histórias. Eu não sou uma criadora de conteúdo. No fundo, tudo é conteúdo. Fá. Então, tudo bem. Eu posso ser considerada uma criadora de conteúdo. Mas todo mundo hoje tá sendo já colocado muito dentro do mesmo pacote, sabe? E é isso que a gente tem que também se atentar. No que que eu sou boa? No que que eu não sou? Sim. Todo mundo quer ser influenciador. Porque todo mundo é influenciador, gente. Jesus Cristo era influenciador. O Papa era influenciador. O Cacique é influenciador. O Pajé é influenciador. Tipo, a sua avó era influenciadora. A minha avó. Todo mundo. Mas fazer disso uma carreira, cara, é tipo, digno de CEO de multinacional. São poucos que conseguem ser perenes, perdurar, né? Então, dar continuidade. É. E são muito maiores que grandes empresas. Então, é esse o poder que as pessoas precisam entender também. E o principal da FIS é criar histórias para as marcas poderem contar. Não necessariamente elas querem contar as histórias que a gente cria. Até porque existem várias burocracias por trás. Às vezes a gente cria uma história super legal e o cara quer a foto você segurando a xícara FabTolz. É, eles têm esse padrão que é difícil. Tem, tem. Difícil romper, né? Mas aí, como que foi para você? Em que momento você sente que a empresa, de fato, ganhou uma relevância no mercado? E que você pensou assim, acho que agora a FIS está bem encaminhada, está bem sucedida, etc. A primeira vez foi no começo da pandemia, que a gente teve um grupo de fora que tentou comprar a gente. A gente não quis vender. Que legal. E era um valor muito bom, etc. Mas hoje a gente sabe que a gente fez certíssimo de não vender. Porque a gente vale muito mais e a gente teria se pagado em dois, três anos. Entendi. E a segunda tacada foi quando a gente entrou num programa que se chama Winning Women. Que é da Ernest Young, que é uma das maiores empresas. Que é a UI, na verdade, né? Hoje em dia, que é de auditorias gigantescas. É um projeto global. Onde eles fomentam o empreendedorismo feminino. Com mentorias ao redor do mundo. Com as mulheres empresárias ou executivas mais fodas do mercado. Que massa. E a gente fez parte do programa de 2020. Isso também foi um grande divisor de águas para a gente. Colocou a gente em outro patamar. E depois disso também eu acabei abrindo muitas portas dentro de outros relacionamentos. Então, eu tenho um contato muito próximo com mulheres. Principalmente com mulheres. A FIS fomenta o feminino. A gente adora os homens. Eu tenho dois filhos homens. Está tudo certo. Não é esse o problema. Não é uma guerra. Mas a gente sabe qual é a nossa dificuldade hoje no mercado. Então, você vê outras agências só de homens que fazem o mesmo job que eu. E eu... Ah, não. Porque nós somos os melhores. Eu nunca falei que eu sou a melhor. Tem espaço para todo mundo. Eu não preciso falar que eu sou a melhor. Eu só entrego. E eu vejo os homens sendo ainda muito enaltecidos. E desculpa. Ninguém conhece marketing de influência como as mulheres. Porque nós somos as que mais influenciamos. E as que mais somos influenciadas, né? Assim, o que a gente compra... Eu, pelo menos, meu. Minhas compras da madrugada rolam solta. Eu sou muito assim também. E eu acho que foram essas duas vezes, assim. Eu tenho esses grupos de mulheres empreendedoras e executivas. Um deles é o Xi, que é a Mari Coutinho. Que criou junto com a 10 Parque. E que, cara, são mulheres, Fá. Que tem 15, 20 anos a mais que a gente. Algumas venderam empresas gigantescas. Outras fizeram carreiras em multinacional. A maioria são mães. E você vê que está tudo bem. Histórias diferentes. Uma ajudando a outra. Conseguem conciliar tudo. É, e se ajudam. Então, eu mando no grupo. Gente, eu preciso do contato X. Do Bill Gates. Ela tem. É, daí entra a história do Facebook, né? Que são os seis graus de separação. Sim, é surreal. Então, assim, é muito... Eu acho que foram esses dois grandes momentos. Eu acho que quando a gente viu que tinham grupos internacionais interessados em comprar FIIs. E aí, a gente chegou a avançar muito na conversa. Eu e a Priscila, a gente desistiu um pouco antes. Tem que ter muita coragem também para desistir, né? Sim, com certeza. Tem que acreditar. Mais do que ter coragem, você tem que acreditar no seu negócio. No negócio. E depois, com essa participação da Ernest Chang, também da UI. E hoje a gente faz auditoria com eles, tudo. Então, todos os meus números são auditados. Eu não posso inventar. Falar, nossa. Não. É tudo muito certinho, assim. E aí, me conta, assim, como que foi para você? Porque você acabou se tornando uma personalidade na internet. Uma personalidade maravilhosa. Meus nudes. Não, mas é. Você se tornou relevante na internet, independente. Claro que tem a ver também com o seu propósito. Como empreendedor e tudo mais. Acho que as pessoas têm esse interesse também por isso, né? Pelo seu lifestyle, por tudo que você representa. Mas hoje, são duas frentes muito importantes, assim, na sua vida. Que eu acho que se misturam, de certa forma. Mas também, agora, você tem essa pressão de entreter também quem te segue e tudo mais. Porque tem, né? Tem. Óbvio que tem. Quando você começa a criar uma base de seguidores engajados e tudo mais. E os seus seguidores, como você mesma disse, são muito engajados. E a gente ouve elas falando, você é muito especial para mim. Eu te amo, etc. Isso acaba se tornando um peso de serviço. Uma responsabilidade. Exato. E aí, como foi isso? Quando foi isso? Em que momento? E se teve algum momento que você falou assim, calma, peraí. Não sei se eu sei lidar com isso ou não. Foi muito natural para você, enfim. Sempre foi natural. Assim, Fá, você me conhece na intimidade. E eu acho que eu sou muito parecida com o que eu apareço na internet. Com o que eu apresento na internet. Claro, eu não falo meus 500 palavrões quando eu estou irritada. Não vou ficar falando de sexo o dia inteiro, igual a gente fala. E dar risada. Não vou trazer assuntos polêmicos porque eu sou uma pessoa inteligente. Eu não vou me envolver em polêmica. Eu cuido de marcas muito grandes, globais, dentro da minha agência. Eu não posso estar no meio das polêmicas. Então, assim, política, religião. Eu falo de fé. Você nunca me viu falar, ai, vamos erguer as mãos para Jesus Cristo. Não, você pode ter a fé que você quiser, entendeu? Não tem nada a ver comigo isso. Eu sou muito parecida com o que eu posto e com o que eu entrego. Eu não tenho grandes seguidores, número de seguidores. Mas isso nunca foi... Hoje você tem quantos seguidores? 200 mil. Que é um número gigante. Sim. Bota 200 mil pessoas no estádio. É, mas é que quando a gente fala, tipo, a micro influenciador tem até 50... Como assim, micro, né? Mas, enfim, eu não ligo muito para número. Eu tenho uma relação muito legal com os meus amigos, assim, das redes sociais, sabe? Mas as marcas começaram a te enxergar com essa possibilidade também? Sempre enxergaram, mas eu declino muito, né? Entendi. Um, eu não tenho tempo. Dois, eu tenho que acreditar muito na marca. Tipo, realmente consumir a marca. E três, eu sou cara. Eu falo para as marcas, eu sou cara, porque eu não faço, eu não vivo disso, eu não tenho tempo. Tipo, vai valer a pena para você? E acaba sendo um conflito, de certa forma, se, por exemplo, você tem um cliente na sua agência e vem um concorrente querendo que você fale dele? Não, isso não. Porque eu tenho um acordo com os meus clientes. Se você quiser, você vai me pagar? Entendi. Lógico. São coisas diferentes. Completamente diferentes. Óbvio, você tem bom senso. Sei lá. Tem um, a XP é cliente da agência com todas as marcas deles. Eu não vou fechar com um concorrente deles, um publi post. Ou um ano de publi post. Ia ser um tiro no pé. Não, e assim, um ano de publi post não paga os projetos. Não paga o que é a minha relação com a XP. Não paga o que é a minha relação com a equipe deles, entendeu? O que eles admiram, o que eles me indicam, o que eles me põem para cima. Fabi, eu cheguei em uma fase da minha vida, que não é só sobre ganhar dinheiro, entendeu? Hoje eu estou em uma fase da minha vida que eu quero ser uma pessoa cada vez mais inteligente. Uma pessoa cada vez mais culta. Uma pessoa, tipo, o que eu estou entregando para os outros? Eu não quero falar, olha, fecha esse cartão do banco que ele é ótimo. Não. Tipo, o que você ganha com isso? O que eu vou agregar na vida das pessoas falando isso? Então, para mim, tudo tem que ter um porquê. E eu estou nessa fase da vida. Ontem eu tive uma reunião com um cliente. Na verdade, não é cliente ainda. E daí eu não ganhei a concorrência. E ele me ligou para explicar. E eu falei para ele, falei, cara, você está certíssimo. Todos os feedbacks que você está me trazendo. Eu acho que você fechou com a melhor agência mesmo. Acho que essa outra agência tem mais a ver com o que você está fazendo. Pô, se eu puder ver o projeto depois, para mim é mega importante. E ele marcou comigo. Semana que vem ele vai me apresentar o projeto do concorrente. Porque ele sabe que é importante para eu evoluir. Para eu aprender mais. E, tipo, eu conseguir entregar mais, entendeu? Então, eu... Quando eu falo nessa fase da minha vida, parece que eu tenho 98 anos, né? Mas não, é porque eu já fiz muita coisa. Eu já acumulei dinheiro. Eu já estou bem. Hoje eu quero ganhar mais dinheiro, óbvio. Mas pensar em coisas inteligentes, diferentes, de construção real, sabe? De marca. E não apenas a entrega, o que eu quero que as pessoas aprendam comigo. Quando eu faço um vídeo das compras da madrugada, eu não quero ser uma palhaça, mas talvez eu queira tirar as pessoas de um dia chato. Eu quero que elas vejam que eu também faço minhas compras idiotas de madrugada. que elas não precisam gastar dinheiro com isso, porque eu já fiz. É, tipo, muito mais do que eu quero deixar de legado, do que o que eu vou ganhar de dinheiro. É, interessante isso. Você sente que isso foi uma mudança na sua vida? Em algum momento o dinheiro era o foco? Ou sempre... Sim. Não, o dinheiro... Meu dinheiro é sempre o foco. É, mas é que hoje eu tenho uma segurança financeira. Então o dinheiro não é mais o foco principal, porque eu tenho... Não é o que te move, né? Tanto. Move. Tá. Move. Não vamos ser hipócritas. Não, move muito. Amo poder viajar com a minha família. Claro. É, amo pagar a escola dos meus filhos e chegar no final do mês e saber que eu tô bem. Tá tudo bem, entendeu? Eu vivenciei o outro lado da moeda também algumas vezes. Então, o dinheiro sim move, mas o dinheiro move com um propósito. Eu até brinquei ontem pra Priscila e falei assim... Ah, eu não faria isso. Daí eu olhei pra ela e falei... Depende. Paga quanto? Mas é quase isso, assim. Dependendo de quando pagarem, a gente vai, né? Assim, não sendo ilegal, imoral... Não ferindo os seus valores. Os meus valores, ok. Mas eu... Não sei, hoje eu tento equilibrar mais, sabe? O tesão com o ganho. Sim. E como você enxerga o mercado hoje? Porque você, nesses 11 anos, acompanhou. As coisas mudam muito rápido. E eu queria entender a sua visão do mercado de influência hoje, assim. Ah, é muito engraçado, né? Que eu leio muito. Todos os dias. E aí, eu leio desde blogs até matérias tipo de Harvard. Vai, digamos assim. E é muito engraçado quando você vê as pessoas, assim... Marketing de influência veio pra ficar. Mas quando? Deixou? Desiste? Ele existe desde que o mundo é mundo, gente. É... A revendedora de porta em porta, ela já faz marketing de influência, entendeu? Ela tem que te influenciar a comprar os produtos que estão na revistinha dela. O vendedor de bíblia, de porta em porta. E tudo. E por aí vai. Então, assim... Eu vejo cada vez mais uma tendência de micro influenciador. Só que isso dá muito trabalho pra você conseguir o mesmo alcance de um grande influenciador como você. Então, não é tão simples. Muitos clientes chegam na agência, porque daí começa, né? Aquela coisa de ouvir. Ah, tô ouvindo fulano falar. Eu quero. Tem que ter. Mas tem que ter o quê? Parem de padronizar a campanha. E depende do objetivo, né? Exatamente. Ai, posso só tirar aqui? Pode, lógico. Porque você não sabe, eu descobri, eu lembrei que eu tô com um brinco de piercing no meio da orelha. E tá apertando. É o fone dar uma apertadinha. Não, não é o fone, é o brinco que me apertou. É... Fazer propaganda, que é da Misha. Brincadeira. Mika, pode me pagar. Mas, assim, o marketing de influência sempre existiu, sempre vai continuar existindo. Você ter o micro influenciador, você tem que ter uma estratégia que aquilo faça sentido dentro da sua campanha. Você não tem que replicar e ter o micro influenciador dentro da sua campanha só porque está todo mundo fazendo. Porque a gente passa a ser quase que a repetição de casos e projetos e marcas são diferentes. Marcas têm objetivos diferentes. Tem marca que só quer visibilidade. Tem marca que só quer geração de lead. Tem marca que quer venda. Quer dizer, todas querem venda, né? Mas o objetivo inicial é outro, ou principal, primário. Então, tudo isso é muito relativo. Eu vejo o marketing de influência cada vez mais pulverizado. Eu vejo o marketing de influência cada vez mais quebrando barreiras de canais. Então, não necessariamente... É um pouco dessa descentralização do poder da mão de alguns players apenas. Então, eu vejo os influenciadores cada vez mais tendo o poder de ter o próprio canal, o próprio veículo. Porque tudo é cíclico. Então, vocês tiveram isso no blog. E desses foram migrando para as plataformas. E aí, o influenciador começa a ter também desafios. O que mais que eu quero? Vou ficar dependendo da plataforma, da entrega da plataforma? Porque é isso que vocês dependem. Se hoje cair a plataforma, ferrou. Você vai ligar para o cliente e falar, sorry, eu não vou postar. E o cliente vai falar, ok, vai fazer o quê? Então, eu acho que vai ter um pouco dessa descentralização também. A médio prazo dos influenciadores. E as próprias plataformas de micro influenciador já é um pouco isso, né? Então, e sem dúvida, conteúdo. Assim, a gente até já falou sobre isso anteriormente. Mas fazer a análise do que você constrói para entender o quanto aquilo está impactando a vida das pessoas ou não. O quanto aquilo faz a diferença na vida das pessoas ou não. E por que aquilo teve um impacto ou não teve um impacto. É quase uma análise de BI mesmo. que as marcas têm e vocês são marcas, né? Então, eu acho que são essas tendências, assim. Você acha que um influenciador que começa hoje, ele deveria começar por onde? Ah, eu quero profissionalizar, quero começar. Aí vai estudar, né? Não, sim. Mas eu digo assim, qual plataforma tem isso? É muito legal, tem. É muito legal, Fábio. Porque assim, antigamente, a gente tinha que dar um Google. Hoje em dia, a gente primeiro já tem o chat de PT. Mas, mesmo o chat de PT, que todo mundo fala assim, nossa, seremos substituídos. Quem gera informação para o chat de PT poder repassar essa informação não são robôs. E eu brinco, robô usa shampoo? Então, relaxa, tipo... É uma boa. Não, o robô não usa shampoo. A gente vai continuar consumindo. Você tem que saber só como fazer com que as pessoas consumam o seu produto e não o seu concorrente. E eu gosto muito, eu acho assim, todas as plataformas, Meta, TikTok, elas têm muito conteúdo que auxiliam você a criar conteúdos genuínos, inteligentes. Mas, às vezes, o que é inteligente para mim não é inteligente para você, entendeu? Talvez o seu pai, que é um cara, ele, o Quintela, que são caras com 20, 30 anos de experiência dentro do mercado publicitário, que vivenciaram 500 coisas, vão falar, ai, Beta, você jura que você acha isso inteligente? Então, é meio que a visão. Mas, isso é o que, a meu ver, as próprias plataformas fornecem muito, muito conteúdo e informação para você se desenvolver. Tem o YouPix, por exemplo, que é uma plataforma que dá cursos que é muito legal, sobre influenciador. Enfim, mas o principal para mim, para você ser um bom criador, ou propagador de conteúdo, digamos assim, e não criador, é você ser genuíno, você ser verdadeiro e autêntico. E eu, por exemplo, eu me acho super autêntica, eu posso não ter um milhão de seguidores, um bi, qualquer número, mas eu me acho autêntica. Tipo, eu não sou tão diferente, eu sou mais polida, né? Porque senão minha mãe me mata. Minha mãe me mata, é maravilhoso. Ela me mata, me mata. Às vezes, ela manda carinha, assim, tampando o olho no Instagram para mim, sabe? Você se policia mais? Por causa da sua mãe ou por causa da sua empresa? Da minha empresa. Agora eu fiquei curiosa. Da minha empresa. É, porque quem paga as minhas contas é minha mãe. Mas a sua mãe está logo ali. Minha mãe está logo ali. Entendi. A minha mãe, toda vez que eu posto um look, eu falo, pronto, lá vem o comentário. E você sempre posta isso. Mãe, pode dar a sua opinião, porque eu sei que vem. Maravilhosa, eu acho que tem pergunta. A gente tem uma pergunta da Fernanda. Oi, Fábio, oi, Beto. Eu sou a Fernanda, sou de Belo Horizonte, mas moro aqui em São Paulo, já tenho uns dois anos. Fábio, eu amo acompanhar você. Desde o Instagram, desde o seu canal no YouTube, falando sobre a FIVI. Eu também fiz FIVI, tive gêmeos. E agora tive, né, recentemente, mais um terceiro filho. Então, a gente tem número de filhos iguais. A gente faz aniversário no mesmo dia. Então, sou super sua BFF. Só você não sabe ainda. Mas a pergunta hoje é pra Beta. Beta, você foi a primeira influência que me respondeu no Twitter, bem nos primórdios, quando isso surgiu lá, bem atrás. E eu fiquei muito feliz. Mas eu queria saber sobre a hashtag BetaDeusa. Como surgiu? Se é um apelido ou uma autoafirmação da sua autoestima. Como é isso pra você? Muito bom. Amei, obrigada. Obrigada mesmo. Eu também tinha essa curiosidade, acho que eu nunca te perguntei. Não. Como surgiu o BetaDeusa? Porque todo mundo acha que eu tenho autoestima muito boa, né? Você tem? É normal. Não é muito boa. Tem dias que eu tô com a cara lavada, eu tô me achando uó, e tá tudo certo. Autoestima muito boa tem a Gisele Bint, amor. Não, não necessariamente. É, eu sei. Agora, não, mas o que eu acho é isso. Você tem alguma inside information? Que elas vão me sofocar. Não, o que eu tô dizendo é, só de você falar e tá tudo certo, já mostra que você tem autoestima boa, entende? Porque o que eu sinto só é que quando a pessoa tem muita insegurança, ela não se permite ser imperfeita aos olhos da Elis, entendeu? Eu não uso filtro. Eu também não uso. Eu tenho minhas espinhas. E eu acho ótimo, porque as pessoas me encontram e falam, nossa, você é bonita pessoalmente. Um dia eu falo, nossa, mas eu tava um bagaço aquele dia, né? Eu parei de usar também. Me policiei já faz muitas vezes. Não, eu nunca usei porque dá trabalho. Eu usava. Fica baixando o filtro, se acha sou arte, fica todo mundo com aquele narizinho. Aquilo lá é horroroso. Olho pequeno, bocão. Eu posso falar, eu odeio aquilo lá. Ah, gente, tem essa paciência, entendeu? Não é nem distúrbio de imagem pra você, só é pros outros. Que enganação. Aí vão te encontrar ao vivo e vão falar, nossa. Ah, exato. É melhor falar em que é mais bonita. É óbvio, não sou besta. Exato. Mas, logo que começou o Instagram, eu fazia foto de look no dia do espelho lá. Como eu faço até hoje. E eu punha, nossa, hoje eu tô uma gata. Mas me zoando, porque fala, você me conhece, eu me zoo de tudo, eu tiro sarro de tudo. Tem muito senso de humor. É, tipo, outro dia eu postei, eu tenho uma testa muito grande, né? E o meu avô dizia que pessoas inteligentes têm testa grande. Eu sou cabeçuda, então eu te entendo. Não, eu também sou cabeçuda, e meus filhos também, por isso que eu fiquei arrebentada quando eles nasceram. Mas, mas assim, é... Quando eu posto, tipo, óbvio que eu tô me zoando. Gente, olha que mulher gostosa. Uns dois gambitos, meu. Sabe? É, então, começou isso. Nossa, eu tô uma deusa. Tô tipo a Gisele Binten hoje. Aí eu fazia cachos, eu falava, gente, o cabelo da Gisele. Tô igual a ela. Fazia montagem. E daí foi pegando essa história de falar, eu tô muito deusa, muito beta deusa, meu. Nossa, que deusa. E aí pegou, entendeu? Mas era, começou se zoando. Eu continuo me zoando com isso. Mas todo mundo entendeu que era uma zoeira. Não, tem gente que não. Tem umas desavisadas que me mandam. Nossa, você tá horrorosa. Como que você disse que falou beta deusa? Gente, que horror. Ah, porque tem umas pessoas que são muito chatas. E tá tudo bem também, entendeu? E gente que não tem senso de humor também, né? Não, tem gente que não tem calcinha pra lavar no boxe. Se tivesse desocupada, não tava me atrapalhando na desocupação, entendeu? Então é falta de ter o que fazer também. Eu dou umas respostas atravessadas quando eu recebo. Eu não faço a santa nessas horas. Tipo, você não tem direito de vir aqui e falar o que você quer, entendeu? Então baixa a sua bola. Teve uma que mandou... Ah, é horrível o que eu vou falar. Você põe um pi na hora, tá? Tá. Teve uma que mandou... Eu tenho muita seguidora mais velha, mas teve uma mais nova que mandou... Credo, a... Tá horrorosa numa foto. E eu escrevi... Quem tá comendo não tá reclamando. Na foto. Aí minha mãe me ligou. Eu não acredito que você escreveu isso. Escrevi. No post? No post. Aberto. Aberto pra todo mundo. Quem tá comendo não tá reclamando. Daí a... Espanha o pi. Maravilhoso. Aí a minha mãe... A sua mãe te ligou. Sua mãe vigia assim? Não, a minha mãe... A minha mãe é desocupada, sim. Ela se ocupa com os netos, ela se ocupa com as amigas, mas minha mãe não trabalha, ela estuda. Entendi. Então quando eu falo que ela é desocupada, ela fica muito brava. Ela vai ouvir isso, vai ficar brava. É o menor problema, pode ficar, mãe. Te amo do mesmo jeito. Mas a minha mãe, ela... Nossa, ela palpita muito no meu Instagram. E dos meus irmãos também. Jura? E daí... Só que daí às vezes ela vê um post tipo quatro dias depois, né? Porque hoje em dia não tem mais uma timeline, assim. Daí ela assim... Nossa, eu odiei sua roupa ontem, aquela calça. Eu falei, mas mãe, eu tava de saia. Não tava, não! Mas é essa que você respondeu, essa mulher, ela te ligou. Ela falou, Roberta, apaga. Eu falei, mãe, não vou apagar, ela tem que aprender a ficar quieta. E as pessoas ficaram rindo? Todo mundo. Tá tudo maravilhoso. A Beta não vai passar frio, tá coberta de razão. Daí começa, a Beta acordou com fome, porque já tá jantando cedo. Daí eu amo, né? Eu só pego a pipoca, assim, ó. O que que tira seu sono? Trabalho. Trabalho. Mas problemas ou em geral? Em geral, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Trabalho e saúde dos meus filhos. E juro por Deus, um espirro, tá? Não precisa ser uma coisa grave, não. Qualquer coisinha. E agora a gente tava na viagem. E, meu, eu e o Valentim, a gente resolveu nadar. Tipo, peixinho no Rio Jordão. Meu Deus. Só que eu não sabia que era tão sujo. Na hora que eu vi, eu achei muito sujo. Mas eu falei, ai, gente, tô em Israel, tudo aqui é bem, tu não vai fazer mal. O Francisco, ele é mais nojentinho, né? Dele, não quero, não quero mergulhar. Eu falei, tá bom, filho. Eu peguei a água, passei aqui nele e tal. Ai, eu abençoei. Eu fiz, o garoto é fantástico, sabe? O Valentim, ai, que dó. O que que ele tinha no vídeo? Ele nadando crau, praticamente. Ai, que lindo. A filmagem ficou maravilhosa. E aquelas pessoas todas. Não, só tava eu. Fechei um batismo privado. Não foi bem batismo, porque não tinha nenhum sacerdote, padre, enfim, né? Ali, pastor, qualquer coisa que você acredite pra fazer a cerimônia. Mas era eu com os meus filhos. Foi lindo, foi emocionante, juro. Parecia assim, juro. Eu transcendi. Beleza, cheguei no hotel, fui jantar fora com o Wagner, exausta, morta. Fui jantar fora com o Wagner, voltamos pro quarto, depois de uns vinhos, namoramos. Quando eu boto a cabeça no travesseiro, a minha sogra manda. Xiii, acho que o Valentim tá com febre. Falei, Wagner, foi dormir com a tua mãe, a responsabilidade é sua. Falei, caramba, vou lá buscar. Isso no hotel. Só que eles estavam num quarto, tipo, em outra ala, digamos assim. Resumo, Fá. Eu e o Valentim pegamos uma virose, alguma coisa. Eu tô tomando vermífugo. E ele também. Mentira. Jura? Por causa do rio, porque a gente bebeu água. E aí a gente só descobriu por quê. Não só, tipo, médico, etc. Mas uma seguidora falou, Beto, você não sabe, semana passada eu tava aí com uma turma de 30. Todo mundo pegou. Todo mundo passou muito mal. Tem até rato, a água é super contaminada. Meu Deus, que perigo. É, tipo, é que não precisava mergulhar tanto, igual a gente fez. Era só entrar, molhar um pouquinho a cabeça, sabe? Não, gente, assim, eu parecia que era outra fantástica. Eu não tô brincando, assim, sabe? Ele ia pegar bons takes. Mas agora você tá bem. Não, ele também. Aí ele passou muito mal à noite. E eu fiquei sem dormir, fiquei enjoada, com dor de barriga. Daí eu falava, ah, é nervoso. No final não era. Mas, assim, esse tipo de coisa, eu falava, ai, mãe, coitadinho dele. Ela, filha, mete vonal, dramim, remédio. Bora! Vida que segue. Eu também perco o sono com isso, sabe? Eu odeio quando eles... E trabalho também. Deveria ser proibido a criança ficar doente. Devia ser proibido. Devia ser proibido. E aí, trabalho, você sente que essa coisa de você... Você falou que você não tá dormindo bem. Você sente que tem a ver também... Quanto mais você cresce, maior a responsabilidade com isso, maior a ansiedade e a dificuldade pra dormir? Ah, sim e não. Então, eu acho que tem a parte de você... Eu sou uma pessoa muito 880, assim. Então, quando eu tô muito excitada, empolgada, eu tenho dificuldade pra dormir. Quando eu tô muito preocupada, eu também tenho dificuldade pra dormir. E no trabalho tem ambos os casos, né? Graças a Deus eu tenho muito mais conquistas e coisas alegres. E, de verdade, assim, hoje eu posso escolher com quem que eu quero trabalhar, o que que eu quero fazer, tipo... Exatamente por eu já ter ganhado bastante fôlego ao longo do meu trajeto financeiro. Então, essa parte, ao mesmo tempo, é assim... Cara, eu me comprometo... Eu não... Obviamente, não é todo cliente, toda ação que eu faço, que é um mega sucesso, mas eu sou muito dedicada. Então, eu me frustro também. Eu fico preocupada de não dar certo. Por mais que tenha 11 anos de empresa, é muito nova, né? 11 anos não é nada. Ao mesmo tempo, no mundo de hoje, é muito tempo. Porque, hoje em dia, a gente tem nostalgia de coisas de um ano atrás. Ninguém fala, ai, que saudades quando eu ia pra praia aos 15 anos. A gente fala, nossa, que saudades quando eu... Sei lá, fui no restaurante XYZ há um ano atrás. Não, e o seu mercado também mudou muito ao longo desses 11 anos. E muito rápido, né? Exato. Então, assim, eu sou bem... Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu compartilho isso nas redes sociais. Eu falo, cara, não dormi nada. Eu sou ansiosa. Eu já tive esse nome do pânico na minha adolescência. Que foi algo muito desafiador. Pós-morte do seu pai? Ah, pai, eu acho que a minha, esse nome do pânico, sim. O que desencadeou, principalmente, foi isso. Porque eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo dos outros morrerem. Porque quando o meu pai morreu, eu não tava em casa. Então, ninguém... E eu fui dormir na casa de uma amiga e a gente dormiu no quarto da mãe dela. E a minha mãe ligava lá e ninguém me achava. Ai, meu Deus. Então, meu pai morreu às 3 da manhã e só conseguiram me achar às 10 da manhã. Porque o funcionário da casa ia no quarto da minha amiga e falava, elas não estão aqui. Aí, a funcionária foi limpar o quarto da mãe dela e viu a gente dormindo. E me avisou, ah, sua mãe tá atrás de você. Nossa. Então, eu acho que isso também desencadeou, né, assim, essa aflição. Naquela época era muito pior, porque a gente não tinha a qualidade de tecnologia e a internet que a gente tem hoje em dia. Então, eu tive muitos, muitos, muitos episódios depois de, tipo, tá com o namorado viajando e ter que voltar. Pegar o carro de madrugada e voltar, porque eu tinha medo da minha mãe morrer. E o Wagner, eu nunca me esqueço, quando a gente foi, a gente tava indo pro Marrocos. A gente tava na França, em Paris, fazendo escala, no hotel. E de madrugada, e a minha, o meu pânico desencadeia muito de madrugada, desencadeava muito de madrugada. Eu só tive uma vez depois que eu parei meus tratamentos e que eu fui liberada pelo psiquiatra. Eu tinha 20 anos, que foi quando meu tio morreu há 4 anos, que depois de 2 dias sem dormir, etc, eu falei, eu vou ter pânico. E eu falei pro Wagner, cuida do Valentim, eu não tinha o Francisco ainda, eu falei, cuida do Valentim, eu tô indo pro hospital, porque eu vou ter uma síndrome do pânico em questão de meia hora. Você pegou antes de acontecer? Peguei, eu fui. Eu fui pro hospital, eu cheguei no hospital e falei assim, moça, eu só preciso de soro e algum remédio que me acalme, porque eu sei que eu vou ter um gatilhão de síndrome do pânico. E daí eu fiquei lá no hospital umas 5 horas e o Wagner foi me buscar e a gente foi viajar. Então, foi ótimo. Mas, eu tava falando antes disso, que eu me perdi, eu acho que... Eu sou uma pessoa com várias fragilidades e dificuldades e eu já tive casos... Ah, eu tava falando do Wagner, a gente tava, tipo, em Paris, fazendo escala num hotel pra ir pro Marrocos. E ele, de madrugada, eu comecei a me sentir mal, eu achei que eu ia ter um gatilhão. E ele acordou e ele falou, o que que você tem? Eu fui verdadeira, eu falei, cara, eu, às vezes, eu me sinto meio mal. E ele olhou e falou, o que que você quer? E eu falei, eu não queria pegar avião e ficar muito tempo sem conseguir falar com alguém e tal. Ele falou, tá bom, a gente não vai viajar, a gente vai ficar aqui em Paris. Eu falei, não, mas tá tudo fechado lá, você não fechou nada aqui. Ele falou, não, a gente vai arranjar um hotel em Paris, a gente vai ficar aqui, eu quero que você fique bem e seja feliz. E a gente não era casado ainda, a gente namorava, ele não tinha me pedido em casamento. E eu falei pra minha mãe, foi nossa, eu acho que a primeira viagem, eu acho que eu devia estar ansiosa também, né? 45 dias, ter que fazer cocô com a pessoa, né? Aquelas coisas, enfim. E eu falei pra minha mãe, eu falei, meu, eu vou casar com esse cara, porque a segurança que ele me passou e a tranquilidade de que tudo vai ficar bem, que eu não preciso me preocupar, me fez passar e eu poderia ter ido viajar depois. Ah, muito lindo isso. Então, eu acredito muito que relacionamentos em geral tem que te dar esse tipo de apoio pra você não ter esses gatilhões que eu tenho. Vira e mexe, se você se deixar vulnerável, pode vir de novo. O fato de não dormir pode desencadear, porque você começa a ficar sensível, você começa a ficar cansado, você começa a pifar. Não praticar exercício físico, ter uma péssima alimentação, beber muito, usar droga, são vários fatores, entendeu? Então, eu tento ao máximo me cuidar pra eu não ter essas crises de ansiedade, não necessariamente a síndrome do pânico. E quando eu tenho, eu rezo muito, 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 muito. E aí dá uma acalmada. Não, eu rezo. Não, mas você tenta. Tem mais perguntas. Tem a última pergunta da Carol. Mas vai ficar aqui o dia inteiro também, né, gente? A Fabiana tá grávida, precisa almoçar. Luíde é enorme, vocês viram também na barriga? Oi, Fabi, oi, Betta. Adoro vocês, acompanho vocês no Instagram. E queria saber se a Betta é engraçada, assim, desde pequenininha, tipo, desde criancinha. Tá? Beijo pra vocês e quero muito escutar esse podcast que vai ser super legal. Ah, que linda! Opa, obrigada. Obrigada, meu amor. Se eu sou engraçada, assim, desde pequena, eu tenho um senso de humor. Mas eu sou muito bicuda, né? Muito. Nossa, quando eu tô mal-humorada, sai da frente. Jura? Nossa, eu dou coice de graça. De graça. Eu até fico com vergonha, às vezes. Nunca peguei você assim. Ah, porque eu nunca tô com sono. Você tem que me ver com sono. Sou um nojo. Mais que fome? Fome, não tem problema. Nossa, eu sou com fome. Sono e falta de sexo. É, de verdade. São as duas coisas que, meu, começam a me dar faniquito, sabe? Nossa senhora. Ou seja, se pegar ela atravessada, já entendeu o que tá acontecendo. Ou não transa ou não dorme. Agora, se transa, não dorme. Se dorme, não transa. Muito bom, sério. Eu amei esse bate-papo. Amei, amei. Ai, que bom. Eu acho que eu cobri tudo, né? Tá, é porque eu tô gestonta e eu fico assim. Você viu como é que eu olho isso aqui? É, mas não tô gestonta. Ah, e eu acho que os bons bate-papos não necessariamente tem um roteiro. A gente até falou sobre isso, né? As pessoas ficam, eu falei, já me zoaram, porque às vezes eu tô segurando assim, ó. Tipo, eu nem olho. Mas eu tenho como backup, assim, porque eu não gosto de esquecer. Às vezes acaba o bate-papo. Foi tão gostoso, tá? Aí ficou longo. Daí eu, tá, vamos terminar. Aí depois eu penso, ai, eu queria perguntar tal coisa. Mas eu acho que foi, acho que eu quis cobrir um pouco de vida pessoal, de profissional. Eu admiro muito a sua carreira, assim, acho que você se tornou uma referência no mercado. A gente troca muita ideia e é muito gostoso isso, assim. Eu aprendo muito com você. Eu também com você. Ah, é muito gostoso. E também essa coisa da sua leveza, da sua alegria, de fazer os outros rirem, né? E ter o senso de humor e não se levar a sério. Eu acho isso muito maravilhoso. Então, quando ela fala assim, vamos jantar? Eu vou, assim, feliz, porque eu sei que eu vou dar muita risada. Às vezes eu posso até cuspir uma bebida. Eu fui jantar, vou só dar um adendo. Fui jantar com a Beto e com algumas pessoas. E uma delas eu nem conhecia ainda, né? Tipo, conheci duas delas. Nem conhecia, assim, ela sentou do meu lado. E a pessoa que eu não conhecia sentou do meu lado. E aí, a gente tava conversando e, bom, a gente ria a noite inteira. E aí, a Beto contou uma história. Não, gente, eu tava com líquido na boca. Não lembro o que eu tava tomando. E aí, eu cuspi na mesa, em cima da pessoa, que eu não tinha a menor intimidade. Mas ela gostou de mim. Óbvio! Ai, eu fiquei muito mal. Ai, eu acho que essas coisas são coisas naturais que acontecem, né? Gente, eu... Em cima da mesa. Não, e a Beto, assim... Nossa, eu achei que você tava vomitando. Ah, sei lá, né? Falei, como assim, vomitando? Sei lá. Mas é que eu não consegui segurar, assim, de tão engraçado. Então, ela realmente tem esse lado dela que eu acho muito maravilhoso. A gente se diverte muito, assim. Eu acho, eu falo... A minha avó, eu falava pra ela, eu falava, ai, avó, eu não tenho tempo, sabe? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu falava isso pra ela. Não tenho pra ficar com chateação. A avó precisa ganhar dinheiro. E a pessoa que eu mais morro de saudade é a minha avó, assim, porque eu aprendi muito com ela. E muito dessa... Eu falo que eu não sou otimista. Eu sou positiva. Otimismo é outra coisa. É você achar que vai dar sempre certo, que você vai estar sempre feliz. Mas, não, eu sei de todas as minhas conquistas, ganhos, privilégios, né? E afins, mas, putz, eu ralo pra caramba pra ter isso, sabe? Eu faço terapia, minha terapia é cara. Você tem aquela coisa de olhar o lado cheio do copo, assim? Sempre tive, mas isso eu sempre tive. Desde pequenininha. Mas isso é maravilhoso. E as pessoas confundem mesmo. Elas acham que você é idiota, né? Porque não é que você sempre vai achar que tudo vai dar certo. Mas é que, diante de qualquer situação, você consegue enxergar por uma ótica de algum lado, de algum aprendizado, de alguma coisa importante de ter acontecido, enfim. Exatamente. Que é melhor. A vida fica mais gostosa, né? Mais leve, é. E, pra mim, a única coisa que também me tira muito desse centro de... É ver quem eu amo triste. Então, ver alguém que eu não tô conseguindo ajudar... Isso me faz muito mal, assim. De eu falar, meu, o que eu posso fazer pra... É, né? E a pessoa, às vezes, não fala. Então, eu tento, ao máximo, ser leve pra tentar fazer com que os outros tenham vidas leves também. Mas é óbvio que eu tenho um problema, como todo mundo tem. E problema não se compara. Minha mãe sempre me ensinou isso. Cada filho tem um tipo de problema. Então, o problema a gente não compara. A minha dor, às vezes, pra você é menor que a sua, mas pra mim dói demais. Ai, que lindo. Amei. Ai, eu também, amor. Obrigada. Eu vou encerrar aqui no YouTube. Se você não segue o Fab.Talks no Instagram, segue agora, porque vai ter cortes. Você pode participar, você pode mandar suas perguntas por lá. Então, é muito importante você seguir a gente no Instagram e também no TikTok, que a gente abriu agora. E também é o mesmo arroba, então, fab.talks, a gente coloca os cortes. Fab.talks. É, porque não tinha Fab.talks inteiro. A gente colocou tudo fab.talks. E é isso. Então, no vídeo eu vou encerrar, mas no áudio a gente continua, porque a gente vai fazer nossa DR. Yes. E aí, é isso. Você sabe que eu sou pró em DR. É, você é boa. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Eu queria te agradecer. Por quê? Dizer que eu te admiro, que eu te acho uma mulher fora da curva, que você é sempre uma mulher disposta a ajudar os amigos, uma, putz, mãe, uma mega mulher, uma ultra filha. Basta ver o carinho, o amor da sua família, da sua mãe, do seu pai. Então, obrigada pelo convite. E dizer que é uma honra não estar aqui, mas participar da sua vida. Ah, que linda, né? Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. E pelas oportunidades de aprendizado com você. Obrigada. E que a gente siga muitos anos assim. Sim, amei, amei. Amei demais. Beijo, até a próxima, gente. Um beijo, obrigada.